E, sobretudo, dar as boas-vindas aos nossos parceiros da ABG. Ora, não sei porque é que sabem da Fundação Carlos Cundempo sobre a perspectiva interna. Nós somos cerca de 530 trabalhadores, não trabalhamos todos aqui. Há alguns que trabalham um bocadinho mais longe agora, que se dedicam às atividades científicas. Temos uma divulgação em Londres e outra divulgação em Paris. Mas, de qualquer maneira, a meia ou parte dos colaboradores da Fundação trabalham nesta casa. É uma casa já com muitos anos de história. Estamos a fazer 60 anos. Eu sei que para a idade média de muitas antigas empresas portuguesas não é nada. Mas, de qualquer maneira, a aprendizagem ao longo da vida é algo que nos diz muito diretamente respeito. Até porque temos uma antiguidade média na casa muito grande. Temos muita gente que entrou aqui de verdade e, por isso, não nos foi difícil ser sensíveis a esta temática, porque a formação e a aprendizagem ao longo da vida é uma realidade. Queria-vos desejar a todos uma boa manhã de trabalho. Dizer que esperemos que voltem sempre, não só nesta qualidade, como na qualidade do destinatário das muitas atividades da Fundação Carlos Rubencan. Queria gostar que é imenso. Queria dizer-vos apenas que temos muito gosto em recebê-los e passar a palavra para os organizadores do projeto. Então, muito bom dia. Bom dia. Não é preciso o microfone, mas eu vou falar porque nós estamos a gravar e juro que isto é importante em termos da gravação, senão depois não fica. O Herculano já está ali também com a gravação, juro que já estamos em gravação e estamos a colocar no YouTube diretamente para a transmissão via web. Perdoem-me este é muito perfeito, mas é importante para nós nos situarmos. Portanto, primeiro agradecer, digamos, a forma acolhedora e até sensibilizados pela forma como nós fomos recebidos e tratados na Gulbenkian. Somos sempre. A APG não tem razões de queixa relativamente à forma como a Gulbenkian tem aberto as portas. Aliás, o nosso próximo encontro nacional em novembro será na Fundação Carlos Gulbenkian também e já está disponível. Mas, acima de tudo, pelo tesouro que nós fomos encontrar na Fundação Carlos Gulbenkian. Posso dizer assim. Aquilo que hoje se vai passar em termos de alguns casos que vão ser demonstrados mostra bem o que é que é o trabalho desta casa em determinadas áreas e que, desde a primeira hora, nós procuramos colocá-lo ao nível do conhecimento das pessoas. Se alguma coisa nós podemos fazer, bem, esperemos nós, é colocar não só ao nível nacional, mas também colocar a nível europeu. E, portanto, faz sentido que, neste momento, nós estejamos a fazer esta gravação e a tentar que os nossos colegas, eu e o Deus, acompanhem. Eu sei que estamos a falar em português, mas permitam-me que dê umas palavrinhas em inglês e isto é para depois alguém que, olha, só falaram em português, não disseram nem umas palavras em inglês. Então, eu vou dizer, bom dia a todos, nossos colegas e parceiros na toda a Europa. Nós temos 10 parceiros e 8 países representando este parceiro. Este é o primeiro fórum de quatro que vamos fazer durante este ano e queremos contribuir a um melhor estado de jogo que, no final do ano, nós apresentaremos estas contribuições para todos os parceiros. Passada esta parte de inglês, até para depois não disserem que não dissermos nada. Então, dizer que, além dos agradecimentos à Fundação Carlos Kulbenkian, como eu estava a dizer, nós, em Portugal, optámos por fazer mais quatro eventos que juntam e promovem aquilo que de melhor nós colhemos com os nossos parceiros. E não é só, digamos, aquela ideia do projeto de ter especialistas. Nós, realmente, em cada país, temos especialistas que se juntaram a nós e que estão depois no site, mas também parceiros. Parceiros é quem convidámos a explorarem connosco, durante estes dois anos, esta ideia dos trabalhos e das aventuras e das histórias de vida que possam ilustrar aquilo que nós estamos a dizer. Hoje é um caso. Depois, à semana, estaremos em Batozinhos, onde também temos, e, realmente, acho que vale a pena vocês também olharem um pouquinho. A ideia de que temos os eventos cheios, exceto algumas. São muitas atividades. Portanto, eu terminava, não deixando de agradecer também às nossas equipas de especialistas e de voluntários que têm trabalhado de uma forma... não é só com o coração, é também com a sua inteligência, com o seu saber. Eu costumo dizer que mais vale uma hora de um especialista destes do que estarmos para durante dois dias a trabalharmos sem termos bem a noção do que é que estamos a trabalhar. Portanto, nós temos especialistas do que há de melhor em Portugal nas nossas equipas de trabalho e também parceiros. E dizer-vos que as portas continuam adeptas, como acabámos de dizer. Se há uma coisa que a APG faz bem, é manter sempre as suas portas abertas para toda a gente que quiser vir trabalhar nestas áreas e dar o seu contributo e a sua valorização para o projeto. E vou terminar, passando para os meus colegas, porque amanhã vai ser intensa. Vamos ter aqui casos muito interessantes. Nós vamos certamente divertir-nos à nossa maneira, não é? Até ao final do dia com estas situações e com estes casos. Vou passar a palavra ao Luís Caradejo, que tem estado a coordenar este trabalho dos laboratórios e dos fóruns em termos de recolha de informação com os nossos especialistas e também com os relatores. E ele vai-vos também fazer um resumo de afinal o que é que é o projeto e qual é o seu grupo de recente. E muito obrigado mais uma vez. Há bem-vindo que é de todos um estudo a perceber. Os agradecimentos estão feitos. Eu, de qualquer maneira, vou ter que me levantar. Os agradecimentos estão feitos. Há um bem-vindo. A Joana já trabalha com nós, tal como os restantes 14 especialistas neste grupo. Portanto, a ideia é passar mesmo à ação. Relativamente, e ainda antes de iniciarmos a apresentação tão sintética, tem que haver alguma razão a propósito da dica do interverte, que é assim que é. Acho que, achamos todos, que a vez é que estamos a estar aqui pouca gente. Falemos, claro. Se calhar aquilo que é aprendizado informal tem ainda hoje na sociedade um valor que seguramente é, obviamente, enfim, muito mais valorizado do que aquilo que nós também tratamos e é que, de alguma forma, este projeto liga muito e a carinha muito, que é a outra aprendizagem. A não formal e informal. O que nós entendemos é que, quando se fala da mudança, e aos anos que andamos a falar na mudança, de facto, no que diz respeito à tecnologia, é o que sabemos. Mas depois, no que diz respeito ao conhecimento, é o que não sabemos. Ou seja, o que, passando a ver, para esta curta passagem de meia dúzia de slides que nos diga, de alguma forma, o que é que pretendemos com este trabalho. Pretendemos, no fundo, só confirmar o que eu estava a dizer, é que esta história da aprendizagem é contínua, é contínua, faz-se por ciclos e, naturalmente, que quantas pessoas, sabemos nós, que têm outras competências que, infelizmente, na vida profissional nunca puderam desenvolver mais, nem ser qualificados por aí. O que nós pretendemos, com este projeto, integrados com os outros sete países, já veremos quais apresentar no dia, no dia, ainda não podemos dizer, mas, no princípio, no março, o mês já podemos. Em março, no final de março, apresentaremos, na Comissão Europeia, o nosso dossiê, que o próprio projeto refere como sendo o State of Play de cada um destes países, no que diz respeito à aprendizagem, ao longo da vida. Portanto, estamos aqui todos, e com os parceiros, nomeadamente, o Rubem, que é que está aqui, o que estamos aqui a fazer é dizer, bom, qual é o ponto da situação? State of Play, enfim, seja o que for, o ponto da situação. E, de facto, esta situação é levada a cabo por aquilo, que são os esforços, para já, naturalmente, destas duas organizações. Para a APG, palavras muito curtas, na medida em que, sobretudo, enfim, para quem é mais da nossa geração, ouviu falar, ou sabe, que a APG é cinquentenária. Fizemos, no ano passado, comemorámos o cinquentenário, e o que importa mais do que a passagem dos anos é o que fica. E o que fica é que é uma associação. Se quiserem, nós não nos importamos. Com a curativa. É verdade. Alguns até falam de uma ordem. Nós achamos de uma ordem. Para quem trabalha na área da gestão das pessoas, já não é a gestão do recurso, mas não nos parecem, parecem o mesmo descabido, sinceramente. E servam-me para outro tipo de cooperativismo mais específico. Portanto, a APG, ainda hoje, com 1.500 sócios, tem, de facto, uma força institucional e de credibilidade histórica. Estou a referir-me a muitos de nós que passaram por um mundo do trabalho sempre com novidades que vinham da APG. Portanto, sendo sócios coletivos ou sócios individuais, que já agora apresentam, para dialogar, para quem não é sócio, com uma simples cota de 70 euros ano, 70 euros ano individual, têm naturalmente acesso a benefícios, como tem toda a gente, ou já não somos os únicos, mas geralmente a formação. Há, obviamente, uma área de formação, estamos ali a Márcia de Estrutura dessa área de formação, com o Vítor e comigo, e sendo sobre a alçada do Itéu Berto, que é quem dá as orientações, quem coordena, mas formação não como uma empresa. Não estamos a competir com ninguém, damos formação aos nossos associados. Bom, mas para além disso, a APG não dá só formação e o que faz é tentar estar a par ainda, tal como há 50 anos, das novidades que vinham na área da gestão do recurso humano. Ninguém hoje fala em Just in Time. Just in Time foi isso. Nos anos 70, foi um conceito de gestão do recurso humano fundamental, trazido pelos japoneses. Bom, e poderíamos estar aqui a falar de uma série de inovações de que a APG fez questão de trazer sempre aos seus associados. Bom, mas a APG tem que ir desde há algum tempo e vou ficar só por aqui batizamente a APG, uma outra área é esta, dos projetos. E projetos que, nomeadamente em termos de financiamento, não possam, não possam ser promovidos, ou melhor, possam não ser promovidos por entidades, que é o nosso caso, organizações, que não tenham, como chamar-lhe, muita substância. Ou seja, nós não podemos ser, de facto, parceiros promotores. A APG não tem, principalmente, essa possibilidade, mas, de qualquer maneira, é ter danos por, como é o caso aqui também. Por exemplo, nesta área, temos a área da disseminação deste projeto, LLU. Portanto, sempre que possível, e nós achamos que deveria a APG continuar a ter esta atividade, dar o seu contributo, sobretudo no Alves, as pessoas que trabalham lá, e das redes, que é outra coisa que o TAB falou aqui, os contatos durante 50 anos com o desenvolvimento nas organizações ligadas ao mundo da gestão das pessoas em Portugal. Eu vou passar já ao LLU, e de uma forma muito simples de dizer, a partir do que o próprio Temer tem duas palavras disso. ela é uma aprendizagem ao longo da vida, a duração do projeto, dois anos e meio, três anos, vai terminar em Março. Bom, este projeto pretende, como já o disse também, apresentar à Comissão aquilo que se espera tenha um impacto. Quer dizer assim, bom, tem aqui o dossiê, em cada país, o ponto da situação tal se tem que o que é este. Já agora, se quiserem estar atentos à legislação, e à legislação própria em cada um dos países, nós andamos à procura de políticas comuns enquanto recomendações, o resto é convosco. Queremos que haja algum impacto na Comissão e que não seja só um projeto, porque de facto a coisa é mais séria do que parece, sobretudo com o Estado em que estamos em termos do conhecimento. Bom, relativamente ao projeto, essencialmente falamos aqui naquilo que nos parece mais importante. A visão é esta, já disse, há a possibilidade de, com este projeto e é o que temos feito, refletir, nomeadamente, já vai levantar os países, na Bélgica, através destas organizações, na França, na Holanda, na Espanha, na Colónia, na Bulgária e na Turquia, juntamente connosco, sobre o Estado e a situação. Como nos encontramos e o que fazemos é isso. Eles trazem a experiência deles, nós levamos a nossa. Para quê? Para que esta visão permita encontrar metodologias inovadoras, exemplo assim. Pois, mas a palavra só está mais do que gasta, não é? Tem que ser coisas concretas, porque se isso não se traduz, por exemplo, em equivalências como tem sido o mundo de trabalho, alguma coisa está perdida. Sobretudo, quando, por exemplo, uma das áreas, estamos a trabalhar no Porto, quando fomos ao Porto, nos dias, para a semana, com a Advances, a Inova Mais, e a Câmara Municipal do Porto, há boas, muito boas experiências e boas práticas. É empregabilidade sémior. Parece um contrasenso, não é? Pois, mas não. Cada vez há mais pessoas, e agora percebe-se, entre os 50 e os 65, e os 70, não sei, não vale a pena pensar como vocês, sobre esta matéria, é uma matéria mais do que, digamos, na vista da onda. Depois, isto relativamente ao alimentar para visar o longo da vida enquanto visão do projeto, a própria estrutura do projeto assenta nessas três áreas. Os LEDs, leiam-se laboratórios, os fóruns, é o que está aqui a fazer, e a ágora. Os LEDs, o que é isto dos LEDs? No fundo, o que é que fizemos? Acabámos por convidar especialistas, já falámos dele, num total de 15, que dão os seus, deram já, e continuam a andar, nomeadamente à Fundação Carlos Rubens, os seus contributos, nomeadamente através de, por exemplo, história interna. Temos algumas nesta casa, histórias interessantíssimas, pessoas começaram a vir como carpinteiros, ou em funções, que não são menos nobres por isso, e hoje são especialistas em áreas, por exemplo, como é o caso, como é o caso do palco, do auditório, obviamente, não faremos aqui qualquer personalização, mas de um trabalhador desta casa, cuja vida é uma ascensão em termos de aprendizagem ao longo da vida, e muito ligada ao desenvolvimento de competência da sua área. Portanto, estes laboratórios reuniram contributos de todos estes parceiros, e constituíram-se num documento. Este documento está feito, enviado para a coordenadora do projeto, que detém, até esta altura, o ponto de situação, já está feito, deste outro país. O que são os fóruns? É o que estamos aqui a fazer. O que estamos a trazer é a disseminação, e aí, o Itabert já lhe disse, é o primeiro fórum a tratar em termos, vamos chamar assim, regionais, o Nacional já teve lugar no dia 23 de abril passado na ERCE, em Setúbal, mas de qualquer maneira estes fóruns não são outra coisa que estamos aqui a fazer. Dar a possibilidade de, primeiro, mostrar os projetos, algum destes projetos, e criar algum espaço de debate, vamos ver, se conseguimos, para que se perceba o que é que está aqui em causa sobre estas boas práticas. Daqui sairão os resultados para, na árvora, que é, como o próprio nome indica, o sítio próprio onde se farão as conclusões a nível do projeto, concluindo todos estes países que estamos a ver. Em termos de um, enfim, no esquema muito sintético, a leitura, no fundo, é a que está aqui feita. É sabido que, é, de facto, a entrega à comunidade com um documento final que propiciará a possibilidade de deixar recomendações para que, do ponto de vista das políticas, alguém tome decisões, é, pelo menos, esse impacto que gostaríamos de ter. Mas a verdade é que estamos sempre a falar na aprendizagem ao longo da vida feita nestas três estruturas. No fundo, é nelas que reside o nosso trabalho. Permito-me só como buscar isto à metodologia original do projeto e por isso ter citado em inglês. Mas, de qualquer maneira, a propósito dos parceiros, dizer que, sobretudo esta parte, o compromisso e a responsabilidade, naturalmente, pela metodologia, é comum a todos os do projeto do país, ser certo que, por exemplo, nós tivemos em Cáceres, eu e o Itaoberto, e em Cáceres, o dos nossos parceiros espanhóis, apresentaram casos interessantíssimos de integração, como de resto, sei que vamos a vir hoje aqui, de integração da etnia cigana. Mas o que é que isto tem a ver com a aprendizagem ao longo da vida? Claro que sim. Porque aí é que coisas, enfim, se passam com outras estruturas, nomeadamente, e obviamente, em termos de educação e socialização. o que importa aqui dizer é que este compromisso dos parceiros e os responsabilidades são partilhados em termos daquilo que se pretende seja, digamos, um documento, pelo menos homogéneo, não seja uma recolha de retários. É claro, estes passos públicos são os que estamos aqui a fazer para que o que se... Nós já tivemos uma reunião no passado, como melhor se está a fazer um ano agora, foi em outubro do ano passado, cá em Lisboa com todos os parceiros. Houve em Cracóvia, inclusivamente, enfim, naquilo que diz respeito a estes encontros, os fazemos, obviamente, sem andar a gastar dinheiro, ou seja, via Skype, videoconferência, e temos regularmente, pelo menos uma ou duas vezes por mês. Queria só dizer que o que disse há pouco está aqui mostrado com este esquema, portanto, na prática, na prática, há aqui uma concertação e uma troca de experiências entre os parceiros que passam, aquilo que recolheram nos ditos laboratórios, muita investigação à volta de isto. Por exemplo, os três setores que são elaborados são a educação, temos investigadores, nomeadamente, Luís, e de outras, tanto da Universidade de Évora que aqui foi referida, do Departamento de Psicologia, precisamente, perdão, a Europeia, a Universidade de Aperta, numa série de parceiros que, na área da educação, dão estes contributos. Porquê? Porque são investigadores. Por exemplo, uma publicação internacional que é, digamos, uma pedra fundamental da aprendizagem à Unidade, foi traduzida por uma dessas colegas que está connosco, a Maria José, a Universidade de Aperta e o próprio, porque, de facto, tinha a ver com áreas próprias, está aí e pode ser, está divulgado, divulgando sobre esta questão da aprendizagem ao longo da vida. Relativamente a outros setores, são três, o outro setor é o empresarial. Há advances e é para fazer publicidade, porque estes parceiros têm estas atividades, obviamente, com esse intuito. Portanto, há advances e a Inova Mais apresentam aqui o decido empresarial com outros, mas, sobretudo, vamos fazer a Matozito, é perceber as boas práticas e aí vamos agarrar, entre outros casos, a questão da empregabilidade séria. Só para que fique aqui um nome, que é um nome conhecido, a Carris, a Carris tem, infelizmente, boas práticas, tal como tem a Sonar, e passa a publicidade, mas as boas práticas devem ser publicitadas, sobre o que é a empregabilidade séria. Até esta casa a tem, só que numa outra área, a artística, quando se é bailarina, como sabem, não vai dar lina, bom, esta história de chargasto, não é para mim, não é a nossa área. Pois, mas na Carris é diferente, aos 40, aos 45 anos, 50, um motorista, uma motorista, que fazer, pois, se calhar investigar ali, agora vai esperar, por 67 anos, vai ficar, e logo se vê, não vai ficar, tem que haver, alguma coisa se tem que fazer, e tem que haver, de facto, alguma prevenção, do ponto de vista, da questão, da requalificação. A outra parte, o outro terceiro setor, é o setor institucional, muito importante, que nós convidamos sempre, infelizmente, está, por exemplo, conosco, a Anquete, Anquete, só podia ser, não é? Portanto, onde se qualificam as funções, e, inclusivamente, o Instituto de Emprego e Formação Nacional. Pronto, estas são as três áreas representadas. Já agora, passando, já para isso também, há que, de facto, e é isso que se pode, e deve, retirar tudo isto. A tendência, é para uma política comum, relativamente, a tudo o que diz respeito à aprendizagem, ao longo da vida, a unida europeu. Já agora, e porque, de facto, o tempo é sempre muito curto, o que é que, enfim, nomeadamente, não só nós, mas, com certeza, os outros países, nossos parceiros, têm percebido. Há, de facto, desafios aqui para o projeto, e nós aventamos aqui alguns, como este, não o conhecimento, a educação e a aprendizagem não formais. Isto nós achamos que é muito, quer dizer, é uma torção óbvia daquilo que todos nós percebemos, o que é estar fora da aprendizagem formal. Portanto, não há, porque em termos de legislação, muito pouco se tem a avançar sobre isto. Depois, uma coisa que sentimos muito, mesmo nós, quando eu digo nós, pessoas que estão aqui, trabalham de formação. Esta história da formação, ter que ter uma sala, uma cadeira, uma secretária, quer ser aquele, não um espaço, em algum, coisa, tem que dizer dos mocos, ou então daquilo que é sabido todos os dias, em termos de hilário ou hilário e cada vez se faz mais. não pode ser, já foi, estamos sentados em uma sala, devíamos perguntar, então o que é que estamos aqui a fazer? Estamos sentados, talvez não tenha a ver com esta forma, digamos, com o Zayka, com as histórias, que se vemos a notar, porque é que está sentado e ouvir, enfim, o orador. Os regulamentos dos sistemas nem valem a pena, porque são sabidos relativamente, relativamente àquilo, isso é a dificuldade ao nível da regulamentação e muito mais da reservação com efeitos, que é isso que me importa, com efeitos práticos. Se andamos aqui no projeto, ai que história de vida tão engraçada, olha, desde o sol, como esse senhor que passou, há muito mais do que isso, por que não pensar em equivalências na área profissional? Bom, falta de guia, liderança dos processos das organizações ao longo da vida. É tudo feito por boas vontades, nomeado neste. Se pensa, ai pá, um projeto europeu, aquilo tem de dar dinheiro, que estavam bem arranjados. Aliás, quem conhece o Portugal vindo e vindo sabe que a história do Arrindo dos Ovos do Rio já foi, a não ser para as outras ficções, outra história que está a documentar lá fora, que precisa mesmo, mas não, os projetos europeus hoje são outra coisa que não irá à procura de financiamento fácil. A resistência à mudança, depois de tantos anos a falar nisto, mantém-se, às vezes, de forma indireta, mas lá está, e infelizmente, muitas vezes, muito institucional. Depois, esta crença, que é uma crença de facto, que não há volta a dar, nós achamos aqui, já estamos aqui, que aquilo, a tendência para homogeneizar, para igualizar, ou seja, tudo o que tem a ver com a equidade, em princípio, é alguma coisa que se valoriza na qualidade. Não é justo primeiro, e não é verdade depois. portanto, há que lutar contra isto, a equidade, fragiliza a qualidade. Já íamos falar de integração, vamos ver, mas vai haver aí projetos a falar, a prisão, coradores de projetos a falar nisto, vamos ver. E depois, esta então, é por aqui de cima, a manutenção dos privilégios, há de facto, privilégios, que nos diversos setores, eu falei de três, nesses três setores, lá, os interesses sempre, muito bem instalados, ah, vamos instalar, bom, se for, como numa área que nós conhecemos muito, até dia 4, vamos com certeza ouvir muito, não é? E depois, porque a política continua depois do dia 4, não é? Ah, os interesses, depois não vale a pena, ah, substituir esse, não, não, o que nós queremos dizer é que isto é uma realidade e é muito difícil, porque passa muito por aquilo que, de alguma forma, é estruturante, muitas vezes, não deveria ser, deveria ser estruturado e flexível com mobilidade, às vezes é difícil, e, finalmente, dificuldade de implementar a abordagem das multisectoriais, temos muita essa dificuldade, estou a falar das quintas, das quintinhas, ou seja, áreas que, por, digamos, quase, a solução, aquilo que são, os interesses, sejam eles, quantas vezes, universitários, o próprio mundo do trabalho e até do mundo decisional, estão aqui os três setores, portanto, também ali, há esta dificuldade de juntar estes interesses que não deveriam, de facto, passar aqui para, como se, enfim, pronto, o meu é melhor que o teu, como dizia o outro, desculpa, pela, pela, enfim, para esta forma, então, então, digamos, pouco, 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 concreta, de pôr as coisas, mas é assim, tem que ser muito boa, e estava a estar aqui falando, já agora, e pode ficar aqui um calendário, desde abril, temos feito, e como digo, esta disseminação, o primeiro fórum, foi, de facto, no dia 24 de abril, antes de tudo, a ANS, e isso fez o tal estado, da situação, de aprendizagem ao longo da vida em Portugal, especialistas, como fica aqui o nome, a ANA-Claudia Valente, entre outros, podiam ficar aí, mas a ANA-Claudia Valente, tem publicações, sobre, aquilo que é o estado, da aprendizagem ao longo da vida em Portugal, desde 2010, se puderem ler, se há sabor, lá está no nosso documento, que eu me dia a ser, no final, digamos, sobre os resultados, divulgado, depois, os fóruns de jornada, a própria tele, já referi, cá estamos nesses, 24 de nove, para a semana, iremos a Matozinhos, também já referi, e, no dia 15, confirma que sim, também, que a Lisboa, juntar a área da formação, com o Instituto de Emprego, que merece-nos desejada, não está ainda acordado o dia, mas é em dezembro, e é que é final do ano, na Universidade do Partenário de Cito de Vê, vamos ter um fórum, dedicado a isto, 2 e 3, 2 e 3, já confirmado então, em 2 e 3 de dezembro, então, estaremos com a Amelinda Candeias, que é responsável do Partenário de Cito de Vê, da Universidade da Ebra, com muita investigação, e, enfim, projetos também nestas áreas, na área da educação, mas de uma perspectiva psicológica, enfim, daquilo que preocupa o departamento. Era isto que eu vim para vos dizer, em termos da apresentação, de alguma forma, enquadrar aqui, o que é isto da Duel e Lab, e qual é o papel da ATG, neste caso, aqui como responsável, em Portugal, por causa da regressão, e todos os nossos parceiros, hoje, é a Evelina Candei, que tem que dar para os seus projetos. Bom dia a todos, queríamos, de mais, agradecer a vossa presença aqui, para partilhar connosco, os projetos que vamos apresentar, e vou-me então, chamar a para, os dois oradores, do primeiro painel, e a Mata. Obrigado. O primeiro projeto que temos hoje, para partilhar convosco, chama-se o nosso quilómetro quadrado, e assenta na ideia, que cada um de nós, como pessoa, e como instituição, tem o dever de cuidar do espaço, no seu redor, e daí, a ideia de quilómetro quadrado. Para isso, é necessário construir redes de vizinhança sólidas, entre instituições, e entre essas instituições, e os cidadãos que residem nesses espaços. Em 2014, este projeto arrancou, nos bairros de Santos, e no bairro Correio, que são duas freguesias, da área onde a Fundação Gulbenkian está sediada. Nestes projetos, foram identificadas algumas questões, alguns desafios mais urgentes, como seja, o desemprego, a solidão das pessoas idosas, e o diálogo intercultural. Neste momento, estão a ser implementadas várias iniciativas, como direitos de falar, por exemplo, que promovem diretamente a aprendizagem em contexto não formal ou informal. São exemplos disso, as visitas 15 nights, que são organizadas com pessoas idosas ao Museu Gulbenkian, o projeto Coworking, que dá acompanhamento especializado na procura de emprego, e o Centro de Emprego do Rego, que trabalha três áreas distintas, que são complementares, como seja, a definição de emprego, a empregabilidade, e a ligação às empresas. Para vos falar, em promenor, e para percebermos como é que isto funciona no terreno, tenho connosco, Luís Gaitani, tem 39 anos, é formado em gestão de empresas, tem 19 anos de experiência em gestão, é desde 2011 empresário e tem estado ligado à área de gestão estratégica e capacitação de empreendedores, trabalha muito diretamente em questões relacionadas com a empregabilidade, é formador e paralelamente a sua atividade profissional, tenho participado em estruturas associativas. Queria lhe dar o isto? Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, agradecer o convite para podermos estar aqui presentes para um projeto que tem cerca de 3 anos de estarmos a partilhar este espaço e as nossas experiências com as instituições com 50 e 60 anos é de facto uma honra e é também um excelente incentivo para a aprendizagem e para de facto podermos captar tudo o que tem para nos transmitir e que nos tenha transmitido e pelo facto também o nosso agradecimento. Vou só equivocar o reunião muito rapidamente para não me alongar muito. Relativamente ao nosso longo quadrado como foi referido aqui vai pela Joana. sobre o projeto de desenvolvimento comunitário como foi referido que procura soluções integradas no território ao longo da cultura para responder a um conjunto de problemas complexos e situações complexas que estão identificadas e obviamente que pretende a tal criação de redes e que pretende o envolvimento de um maior número de parceiros e de identidades especialmente no território mas não só. Os promotores de fundação e a Câmara Municipal de Lisboa estiveram na origem deste projeto e depois entretanto há uma série de parceiros institucionais que estão no terreno para ali depois de todo um conjunto de outros parceiros informais e que têm vindo a colaborar connosco e que estão digamos a associar-se ao projeto e que estão também a entrar nas redes que estão a ser estabelecidas e reforçadas. Relativamente ao território para ter uma noção estamos a falar do nosso quilombo de quadrado o nosso quilombo de quadrado tem esta área sensivelmente um quilombo de quadrado referente ao espaço da Freire e das Avenidas Novas e de facto nasceu um pouco no âmbito desta situação ok a fundação está aqui seteada o que é que poderemos fazer em prol do território onde estamos seteados e a partir daí começaram-se a ter uma data de passos para que o nosso quilombo de quadrado fosse uma realidade. eu estou aqui enquanto técnico do impacto no Instituto do Padre António de Vena um dos parceiros que está obviamente a colaborar com a fundação e com o Câmara dos Produtores e com todos os parceiros obviamente. Rapidamente as prioridades de atuação do nosso quilombo de quadrado são o combate ao abandono em sucesso escolar e estamos a trabalhar com uma série de instituições escolares dos vários níveis de ensino não vou especificar muito nem declarar muito obviamente neste âmbito temos também trabalho feito e estamos a desenvolver trabalho ao nível da troca de conhecimentos e de experiências e de competências que depois irei tirar um pouco mais à frente temos a promoção do diálogo intercultural e intergeracional e neste aspecto como a Joana referiu duas situações muito concretas que eu vou também referir rapidamente a questão do apoio à criação do movimento associativo que foi feito e neste momento já existe foi lançado um desafio à comunidade para se criar uma associação que pudesse representar essa própria comunidade e pudesse intervir no território e junto dos elementos da comunidade também o apoio ao desenvolvimento de iniciativas por parte da população local e ainda o projeto de comunidade biopsip porque estes três exemplos que eu vos apresento relacionados com a questão da aprendizagem ao longo da vida porque efetivamente todos eles têm contribuído para isso para a troca de saberes a troca de conhecimentos de competências também têm tido importância ao nível do ensino informal posso dizer por exemplo a criação do movimento associativo há uma associação que é Passa Sábios foi criado foi lançado o desafio houve um conjunto de moradores jovens e menos jovens que criaram essa associação que não tinham qualquer conhecimento sobre o que é o movimento associativo como se cria uma associação como se gera uma associação quais são os aspectos legais a questão das assembleias gerais as convocatórias quem são os órgãos o que fazem as responsabilidades e tudo isso foi transmitido e teve a ser transmitido e trabalhado com eles ou seja nesta troca de conhecimentos e nesta partilha de conhecimentos o ensinamento informal junto a estes elementos que agora estão mais capacitados e que estão a aprender e que vão aprendendo no dia a dia com o desenvolvimento da atividade da associação mais estes ensinamentos e mais estes conhecimentos por exemplo a questão do desenvolvimento de iniciativas de população temos vários elementos proactivos que estão identificados temos convidado e incentivado a desenvolver a ações muito pontuais menos pontuais e isso tudo implica também um conjunto de conhecimentos e de ensinamentos a organização de um evento a organização de um evento a questão logística os contatos que são necessários fazer algumas obrigatoriedades que são necessárias de ter em conta licenças legislação o estabelecimento de parcerias o saber digamos convidar parceiros para ajudar a desenvolver estes eventos e tudo isto de uma forma muito informal de uma forma diária semanal mensal ou seja uma aprendizagem que se prolonga no tempo e que se tem ainda prolongado no tempo e a reforçar no tempo e depois a questão do projeto comunidade VIPZIP também é um projeto que tem uma incidência ao nível do melhoramento do espaço e do território com ações muito concretas e temos obviamente todos os cidadãos que são convidados a participar neste projeto a integrar neste projeto e temos casos concretos por exemplo de jovens de um dos bairros onde a intervenção está a ser feita que estão a aprender de forma muito informal com quem sabe questões tão simples como tratar de um jardim fazer plantação tudo o que tem a ver com as plantas ainda há dias falávamos a propósito disso houve um deles que de facto tinha que tratar de um conjunto de percanteiros e aí confundiu umas eras com ervas daninhas ou a forma metade das eras ao ar mas pronto mas faz parte da aprendizagem são estes estes exemplos do dia a dia de uma forma informal partilha de tudo o que é o conhecimento de pessoas que sabem e que transmitem com gosto e com prazer e com vontade a quem não sabe e obviamente é isto também que temos vindo a fomentar depois entretanto solidão e isolamento dos idosos e neste aspecto queria refletir também duas situações livre acesso à programação da fundação que tem vindo a ser desenvolvida mas queria destacar a questão das visitas quindianais como a Joana referiu foram já realizadas 18 ações com idosos de instituições do território 5 instituições que estão envolvidas nesta situação e já tivemos 252 participantes ou seja já tivemos 252 idosos que estão identificados que moram no território que tem uma série de questões associadas e que têm ao longo de 18 ações vindo à fundação conhecer a fundação saber o que é a fundação aprenderem de uma forma prática e simpática à atividade da fundação dessas votações 15 foram acompanhadas por voluntários que entretanto também têm participado e que se quiseram envolver e lá está mais uma vez a partilha dos conhecimentos a partilha de informação a troca de informação e isto tem sido muito interessante e depois obviamente isto deu origem a um novo programa que é a descoberta da freguesia porque em determinado momento os nossos sociedade ao seu céu mas nós ok muito giro muito interessante sabemos a fundação fazemos essa ligação mas não conhecemos a nossa freguesia moramos aqui e não sabemos não temos conhecimento da história dos locais de interesse e a partir daí esse trabalho começou a ser feito realizaram algumas ações em que temos associações de moradores e temos o museu da cidade que se envolveram e que estão de facto também a partilhar ensinamentos sobre a própria freguesia e questões muito interessantes depois quero-vos falar no desemprego jovem e feminino um outro eixo e inicialmente este é um eixo que acabou por se alargar já e temos então o Centro Empresarial do Rigo e o Corquinha como emprego vou até um pouquinho mais a estes dois programas porque de facto são aqueles que pensamos que em relação à temática da aprendizagem ao longo da vida e da aprendizagem informal pensamos sobre dois grandes exemplos o CER Centro Empresarial do Rigo este é o funcionamento desde desde Março tem instalações próprias e trabalha três eixos a empregabilidade e na área da empregabilidade já fizemos o levantamento de competências de uma série de moradores e de residentes jovens menos jovens com uma série digamos pertencentes a minorias ou não e de facto temos mais de perfis identificados falámos com cada um desses elementos perguntámos o que sabem fazer que competências acham que têm temos vindo a trabalhar com eles os níveis de formação formal as experiências profissionais o percurso de vida que têm e podemos dizer que temos jovens com 17, 8 anos até pessoas com mais de 60 anos ou seja perfis muito heterogêneos mas que estamos a fazer esse trabalho estamos a trabalhar com eles estamos a acompanhá-los para depois também fazermos promoção tudo o que são competências básicas ao nível dos ensinamentos mais básicos assim se poderá dizer ao nível da escolaridade mínima por exemplo e temos algumas pessoas com quem temos vindo a trabalhar também nesse sentido depois também ao nível da capacitação para o desenvolvimento de competências definimos junto às pessoas que competências têm que competências elas pensam que poderiam ter ou que deveriam ter o que é que pretendem fazer quais as suas expectativas em termos profissionais e pessoais e a partir daí temos trabalhado com elas estamos a trabalhar diariamente com todos estes elementos no sentido de podermos encaminhar no sentido de podermos com casos concretos com casos práticos com envolvimento nas várias áreas da atuação do nosso quilombo de quadrado elas poderem ao vivo e a cores terem acesso a esses conhecimentos acesso a essa informação acesso a essas aprendizagens temos também feito esse trabalho depois tudo o acompanhamento e apoio ao longo do processo ou seja identificamos os perfis vemos quais são as suas necessidades trabalhamos com eles e obviamente depois temos e já vou explicar mais à frente uma ligação ao mundo empresarial uma ligação ao mundo vial e ajudamos as pessoas digamos a poderem também engressar o mercado de trabalho trabalhamos com competências tão simples como como fazer um currículo como se apresentar uma entrevista como estruturar uma apresentação pessoal a sua própria imagem tudo um conjunto de situações que trabalhamos com eles no sentido de facto de eles depois também terem mais sucesso no ingresso no mercado de trabalho porque esse é um dos grandes objetivos de de facto ajudarmos e combatermos a questão do desemprego depois ainda relativamente à empregabilidade temos feito também a promoção de intercâmbios de conhecimentos temos um exemplo muito prático temos um conjunto de hortelãos que moram na área do território e de facto temos feito essa ligação por exemplo aos Estados Alimentos que depois ajudam na manutenção dos espaços públicos também junto das escolas e dos alunos das escolas para este intercâmbio os mais jovens e os menos jovens o saber fazer e temos feito isso temos outros projetos e temos outras ações que estão a ser desenvolvidas para implementar a breve prazo mas é isto é o dia-a-dia e o tal passar informação passar conhecimento ensinar fazendo de uma forma muito informal de uma forma muito prática e sem grandes formalismos ou grandes pressões depois ainda programas de formação adaptados ou seja temos lá está o tal trabalho feito com a população e temos identificado uma série de questões com eles e a partir daí temos já desenvolvido algumas ações de formação no local temos encaminhado alguns elementos para a ações de formação específica e temos de trabalhar com eles também na capacitação na obtenção de novas competências de uma forma mais formal ou não e isso também tem sido importante lá está para reforçar esta questão da aprendizagem que é de facto importante e mais duas questões ainda ao nível de obrigabilidade que tem a ver com a tal ligação às instituições de ensino dos vários níveis estamos a desenvolver e vamos reforçar e vamos continuar a implementar as questões de sessões de práticas simuladas em que temos alunos que vão ao espaço e de facto percebem como funcionam as coisas acompanham os projetos por exemplo nas visitas à fundação houve alguns jovens que acompanharam idosos temos também situações de trabalho junto dos mais jovens temos também o acompanhamento junto das tais iniciativas desenvolvidas pela associação ou pelos moradores e tudo isto vai de uma forma muito formal fortalecendo as rentes fortalecendo a transmissão de conhecimentos e depois questões de estais escolares ainda só tivemos três mas estamos a falar de estais escolares para formação não no ensino formal e escolaridade obrigatória mas para a formação à medida para situações de formação profissional para situações de formação não convencional e é isso que também pretendemos desenvolver para podermos integrar esses elementos e para podermos dar o nosso contributo na transmissão de uma série de conhecimentos e de experiências e de valores e de saber fazer depois passando aqui à área do empreendedorismo atuamos também a este nível ou seja o presidente empresarial do Reco tem esse sonho a questão do empreendedorismo é uma temática que estaremos aqui provavelmente a hora de falar sobre ela eu tenho vindo a especializar na área do empreendedorismo já há alguns anos e de inovação e aquilo que fazemos é capacitação de empreendedores detentores de ideia e microempresários que já existem no território falamos com eles percebemos que alguns deles têm ideias alguns deles querem fazer alguns deles têm essa vontade só que entre o querer fazer e ter a vontade ao fazer de facto há um grande ato e é preciso desenvolver um projeto de facto que tem de ser bastante sustentável e é isso que fazemos trabalhamos diariamente com eles temos já vários projetos identificados temos vários microempresários que já estão implementados e que têm os seus negócios mais ou menos formais mais ou menos sustentáveis e que estamos a dar passos para os ajudar a fortalecer essa sua atividade depois fazemos a validação dos conceitos e ideias de negócios ainda à semana passada e já esta semana tivemos três encontros ideias tão dispares como por exemplo projetos ligados à área de música ou projetos ligados à área de ensino ou projetos de acompanhamento de idosos ou o próprio negócio local quer dizer temos aqui uma série de ideias e de conceitos que estão sendo trabalhados e também depois o acompanhamento e desenvolvimento dos projetos ou seja não é só ou quer dizer senhora a vossa ideia mentira avança não é estarmos com eles é acompanharmos esses empresários digamos ou candidatos empresários é de facto também disponibilizarmos um conjunto de serviços partilhados como sejam o design os serviços de fiscalidade da contabilidade o pão na área da comunicação ou seja todas aquelas temáticas que muitos deles não dominam e que são essenciais para que um negócio possa de facto ter mais probabilidades de sucesso e fazemos isso no centro empresarial do Rio temos depois um conjunto de parceiros e de elementos e lá está a questão mais uma vez das redes informais a troca de informação ou partida de informação os ensinamentos a que eles são feitos então depois entretanto em termos empresariais o centro empresarial do Rio quer e já está a fazer a ligação ao mundo empresarial temos alguns parceiros informais temos vindo a trabalhar estamos a dar passos para alargar e reforçar esta rede com empresas do território preferencialmente mas não só estamos abertos de facto e queremos alargar a nossa atividade porque queremos e lá está o tal levantamento dos perfis ter uma base de dados que permite fazer aqui um match entre os recursos disponíveis e capacitados e depois a oferta e para que as empresas venham ter connosco temos esta necessidade já está a acontecer temos esta necessidade ou esta necessidade específica com este perfil com este determinado recurso dizemos temos aqui podemos dizer que está preparado ou não temos e vamos continuar a trabalhar para tentar também ajudar-vos e é isso que nos vem a fazer com alguns casos de sucesso muito interessantes vou excluir muito rapidamente uma jovem que numa situação muito complicada que estava numa instituição a minha sua vida passou a subir infância e juventude numa instituição e entretanto tivemos uma empresa uma grande empresa que nos contactou e nós dissemos ok temos este perfil porque estávamos a trabalhar com ela foi indicada foi referenciada está a ser um verdadeiro sucesso ela está muito satisfeita era aquilo que ela precisava para de facto destabilizar a sua vida e poder dar o salto houve depois todo um conjunto de ensinamentos que a empresa se predispôs a transmitir e de facto é um exemplo muito feliz entre outros que temos e casos de sucesso é isso que queremos fazer e que vamos continuar a fazer é essa a nossa aposta depois entretanto o Corpo e o meu emprego muito rapidamente é o projeto mais recente iniciou-se em fevereiro e que tem de facto aqui algumas características é um apoio é um projeto que apoia pessoas na situação de desemprego para regressarem ao mercado de trabalho tem uma metodologia inovadora e diferenciada por via de há um processo de seleção ou seja não se inscreve não participa quem quer há um processo de recrutamento há um anúncio as pessoas têm que se candidatar a um conjunto de tarefas e requisitos que têm de cumprir existem algumas dinâmicas há uma avaliação curricular há uma entrevista ou seja isso é feito porque de facto é a realidade na prática se me quiser se quiser entrar no mercado de trabalho ou a regressão no mercado de trabalho é isso que vai acontecer e nós aqui começamos logo a fazer esse trabalho depois entretanto o programa é muito intenso e exigente eu sou o responsável do senhor que tem feito o acompanhamento de grupos eu posso garantir que não me facilito porque de facto é assim que tem que ser porque o mundo real é isso que exige um carácter muito prático nada de teorias trabalhamos diariamente toda uma série de questões que têm a ver com a área de empregabilidade e trabalho de equipe e depois um acompanhamento individualizado o dinamizador como referi neste caso sou eu e depois entretanto temos sessões coletivas individuais o que é que nós fazemos trabalho simulamos um ambiente empresarial temos departamentos as pessoas são alocadas a departamentos que têm objetivos que têm tarefas a cumprir que têm timings em tempo de prazo que têm de trabalhar em equipa sempre em prol e com o objetivo final de todos os alunos que começarem ao mercado de trabalho no final do projeto trabalhamos também toda uma série de competências que tem a ver com a análise curricular e a elaboração de currículos cartas de apresentação o pitch apresentações pessoais simulações de entrevistas contacto com empresários toda uma série de ferramentas redes sociais um LinkedIn networking tudo isso é trabalhado de uma forma intensiva muito prática com uma série de exemplos exercícios objetivos definidos timings que são desenvolvidos diariamente depois lá está o tal trabalho em departamentos e há um contacto muito real porque efetivamente eles têm que fazer isso ao nível do coaching não é só formação em sala porque nem sequer é formação não é só trabalho em sala há depois de facto a obrigação de eles contactarem as empresas e de fazerem essa ponto com as empresas obviamente cuidamente enquadradas e apoiados isto no fundo é um espaço de partida de conhecimentos muitas experiências e informações todos eles têm histórias de vida todos eles têm um percurso profissional todos eles têm competências todos eles têm o saber fazer todos eles têm o normal e é isso que é colocado em rede em equipa e partilhado e utilizado para que todos eles possam regressar ao mercado de trabalho isto é o cronograma ou seja o projeto são cerca de 3 a 4 meses temos o primeiro momento em que as pessoas vão trabalhar vão se conhecer e vão reforçar aqui um conjunto de questões depois temos lá está o início do trabalho do departamento depois de 2 meses muito intensivos para o contacto com o mundo real dos 3 grupos há um quarto grupo que iniciou funções esta semana os dados não estão aqui isto são dos primeiros 3 grupos tivemos 42 pessoas que estiveram inscritas em termos de idade como podem ver até os 30 anos apenas 4 ou menos depois dos 30 aos 45 17 45 aos 55 20 e mais 55 uma pessoa com 60 temos outro caso com 70 anos depois entretanto em termos de habilitações temos aqui também a informação eu vou acelerar aqui um bocadinho posso dizer que a grande maioria desculpa lá a grande maioria das pessoas está desempregada que participou num projeto pelo menos há um ano entre um ano e dois anos temos aqui de facto os elementos apresentados depois alguns dos resultados que fizemos uma série de decisões coletivas individuais ações de formação qualificações profissionais obtidas uma a decorrer eventos externos eventos internos tudo um conjunto de trabalho que temos feito a nível pessoal a nível de equipa com estes resultados que eu vos vou mostrar em 42 pessoas 27 foram colocadas 4 iniciaram estão a iniciar o seu próprio projeto e 4 realmente estão em processo dois dias já sabemos que vão regressar o mercado de trabalho dois estão à espera de saberem o que é que vai acontecer estes 4 elementos são referentes ao último grupo que terminou no final de julho das 10 e 27 colocações 14 na mesma área profissional 12 em áreas diferentes as quais foi para a produção própria lá está o tal plano e a tal estratégia de regressar ao mercado de trabalho é a repagificação as questões das expectativas e uma apenas em primeiro emprego 19 no setor privado duas foram para o trajeito também por opção 3 no setor empresarial e 5 no terceiro setor e uma delas ainda a semana passada nos comunicou aqui para o estrangeiro com um projeto internacional e depois as taxas de parte de iniciativas empresariais todas por opção e nenhuma sem recorrer a apoios ou subsídios ou o que seja temos emprego temos aqui só para perceber as taxas de sucesso felizmente temos estes ainda em aberto e acima de tudo aquilo que também queremos e que são resultados importantes 53 mil euros de poupança e subsídios de emprego deixaram a ser pagos mais de 26 mil euros em contribuições para a Segunda Social que vão entrar nos cofres de Estado para pessoas que estavam inativas e passaram a estar ativas e mais de 5 mil euros em contribuições para a IRS e pensamos que estes são resultados muito interessantes e que nos vão obviamente estimular para continuarmos a trabalhar para continuarmos a reforçar este projeto temos um novo grupo que está a trabalhar e isto é também o resultado da transmissão de conhecimentos do ensino informal da partilha de ensinamentos da aprendizagem diária que é feita pela troca de experiências pela rede que funciona pelos vários parceiros que estão envolvidos por todos os técnicos por toda a gente que se esforça diariamente para de facto fazer com que este projeto o nosso quilombo quadrado e os seus várias ações possam ser um sucesso do grafismo maior ok? muito obrigado pela vossa atenção peço desculpa pelo tempo então que é-me um bocadinho para os colegas ok? obrigado obrigado Luís e os meus parabéns pelo vosso trabalho vamos dar já início à segunda apresentação ao projeto da Academia Ubuntu queria em primeiro lugar dizer-vos que Ubuntu é um conceito africano cuja tradução literal significa eu sou porque tu és isto numa perspectiva de desenvolvimento e de aprendizagem que é por isso que estamos aqui todos traduz-se em que só faz sentido eu desenvolver-me se com o meu desenvolvimento eu puder desenvolver os outros e a minha comunidade esta Academia inspira-se em personalidades como Nelson Mandela como Desmond Tutu Gandhi Martin Luther King é um projeto de capacitação de jovens é uma Academia estes jovens deverão ter elevado potencial serem provenientes de contextos desfavorecidos e terem a apetência para trabalhar na sua comunidade neste momento está a decorrer já a terceira edição que inclui 80 jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e que são todos provenientes da área da Grande Lisboa e do Grande Porto como é que funciona na prática a Academia? tem a duração dois anos no primeiro ano são realizados periodicamente seminários relacionados com a temática da liderança e começa a ser preparado um projeto pelos participantes um projeto de empreendedorismo social que no segundo ano começará a ser concretizado numa incubadora o projeto está a ser já replicado na Guiné-Bissau e está a ser replicado por três formandos que participaram nesta Academia é com um grande gosto que faça a palavra ao nosso convidado Élder Delgado ele próprio participante na Academia tem 33 anos é licenciado em Engenharia Química foi formando na Academia Ogunto é gestor de projetos e formador no Instituto Padre António Vieira e está neste momento a fazer um mestrado em empreendedorismo e inovação e economia social na Universidade Católica Élder Bom dia e desde já obrigado pelo convite para vir cá apresentar a Academia Ogunto a Academia Ogunto é um projeto que é uma iniciativa do Instituto Padre António Vieira e é neste momento a terceira edição é financiada pela Fundação Pelo School Bank pelo Onde Pio pelo IPOR que é responsável pelo tratamento dos recíduos urbanos do grande porto e conta com apoio de vários parceiros é um projeto como já foi dito de capacitação de jovens ou íundos de contextos vulneráveis ou que trabalhem nesses contextos inicialmente foi pensado apenas para jovens descendentes ou de origem ou afrodescendentes só para afrodescendentes no entanto a partir da segunda edição foi largado a outro público e são programas jovens que têm elevado potencial de liderança quando os jovens apresentam-se com a candidatura trazem novamente uma carta de documentação ou do clube de jovens onde participam ou nas instituições que fazem voluntariado ou de uma junta de freguesia ou do clube que fazem esporte enfim uma carta de documentação que de alguma forma já nos ajuda a filtrar aqueles jovens que têm algum potencial de liderança e o que é que é Ubuntu? Ubuntu quer dizer que eu sou português é uma filosofia africana que nos diz que eu só posso ser pessoa através de outras pessoas no fundo o que diz é que nós estamos todos interligados mas mesmo nesta sala estamos todos ligados quase com um fio invisível e o que faz mal a uma pessoa que está ali naquela ponta indiretamente faz mal a uma pessoa que está aqui à frente e usando esta filosofia africana tentar de alguma forma capacitar os nossos jovens para uma liderança sobretudo servidora em termos de modelos nós temos obviamente Nelson Mandela Martin Luther King Gandhi tudo pessoas que de alguma forma lutaram a favor dos direitos humanos sempre de uma forma muito pacífica recorrendo a ações não violentas e achamos que estes são sim os verdadeiros modelos que servem de referência para os nossos participantes para além desses modelos também são sempre convidados para os nossos seminários nós fazemos seminários de 15 anais na Universidade Católica convidamos também empreendedores sociais que estão desenvolvendo um trabalho no terreno tanto a nível nacional como a nível internacional tivemos recentemente a Vera Cordeiro que é uma empreendedora social bastante conhecida que veio dar o seu destúrbio de todo o processo desde o início da saúde de criança do Brasil até aos dias de hoje para além dos modelos também temos ferramentas ferramentas de gestão de projetos porque numa primeira fase falamos um pouco da vida destes senhores quem foi Nelson Mandela o que ele fez quais foram os obstáculos das barreiras que temos o ultrapassar a mesma coisa com Martin Luther King com Gandhi Anthony Suki Desmond Tut entre outros e depois numa segunda fase numa lógica da incubadora social Ubuntu ajudamos os jovens a desenvolverem uma ideia e para isso contamos com o apoio tanto da Egris que é uma consultora como também da Libor então ferramentas de gestão de projeto gestão financeira comunicação e aqui a comunicação logo a partir do primeiro seminário os convidados os participantes são desafiados a fazer apresentações em público e chegam até a fazer internações na Google Banker entre idas à televisão ou seja estão constantemente a praticar estas gestões da comunicação do saber falar em público temos seminários também sobre revolução de conflitos e autoconhecimento porque o critério começou a fazer um bom trabalho para fazer um bom trabalho e promosso a comunidade tem que se conhecer e temos seminários que são exclusivamente dedicados ao autoconhecimento através do Enneagrama entre outras ferramentas para além dos seminários de quinzenais na católica em sala em que muitas vezes apresentamos vídeos convidamos convidados empreendedores entre outras pessoas por vezes também saímos deste contexto vamos para por exemplo para o tatame com o Nuno com o judoca no delegado em que ele de uma manhã explica quais foram as aprendizagens que ele retirou do judo ao longo da vida e depois à tarde vai ensinar também os participantes fazia algumas projeções e associa um pouco as suas lideranças com o judo o quão importante nós temos numa base entre outras coisas e às tantas também vamos não só ligando o esporte com a liderança ligamos também a dança com a liderança música com a liderança enfim tentamos que isto seja uma formação não formal super apelativa já agora os nossos participantes são dos 18 aos 35 anos e em termos de habilitações académicas temos de tudo temos de jovens que não terminaram se calhar o 12º ano como de jovens já condutoramente isso nem sequer é um critério de seleção o que nós estamos à procura é mesmo de jovens que tenham algum potencial de liderança e que sejam agentes com capacidade de transformar as suas comunidades a realizar a sua volta são lançados são lançados vários desafios o desenvolvimento do projeto a organização do dia Mandela também as conferências de vidas do Ubuntu em que os participantes são convidados a olhar para a sua vida para as aprendizagens que fizeram e em 10 minutos um slide por minuto explicar à luz da filosofia do Ubuntu todas as aprendizagens que fizeram aqui estão eu fui participante da primeira edição como podem ver o primeiro grupo como já referi era só construído por afrodescendentes tivemos também a oportunidade de ir à África do Sul estar na ilha onde Nelson Mandela esteve preso durante vários anos aqui nesta fotografia do meio visitámos a gestão os chips e conhecemos vários projetos de empreendedorismo social fomos também ao cabo da Boa Esperança que é também uma referência histórica para os portugueses e aqui estão aqui estão alguns dos projetos que foram desenvolvidos na primeira edição como podem ver desde projetos relacionados com capoeira este aqui o embarque foi um projeto que fez uma candidatura ao programa de escolhas e foi aprovado e está no terreno desde 2013 a este ano a 2015 temos um projeto os projetos não há qualquer limite em termos de área de intervenção tanto podem ser aqui em Portugal como na Guiné neste caso o projeto nos quebra educação e agricultura para mulheres guinenses e há projetos relacionados com a música gastronomia enfim não há qualquer nós queremos é que as pessoas agarrem as suas paixões e que realmente desenvolvem estes projetos aqui a segunda edição na segunda edição para além da abertura não só para afrodescendentes também tínhamos um jovem da etnia cigana também há aqui a abertura não só do terreno de Lisboa também fomos para o Porto e pronto a participação como aqui está referido é gratuita mas obviamente muito exigente aqui estão alguns exemplos dos nossos seminários ali em cima como o seminário Liderança e Orquestra em que não só o Meias explica qual é a importância dele como líder na orquestra que ajuda de alguma forma gera um pouco a velocidade dos músicos e destaca volta e meia destaca um ou outro músico e no fundo nós também cada um de nós como líder acaba de fazer um pouco isso tem esse papel há alturas que é portanto motivar acelerar o músico há outras alturas que é importante parar e depois os próprios participantes subiram e subiram para cima do palco tiveram a possibilidade também de tentar destinar um pouco a orquestra de câmara de português tivemos também um seminário no Cancilheiro tivemos ali um seminário com a Guarda Nacional Republicana em que naquele exemplo que foi espetacular para os participantes simulámos uma manifestação e depois alguns dos participantes foram para o Vida a passar para o outro lado no fundo para perceberem como é estar existe uma pessoa por baixo daquela farda e esta própria experiência foi bastante importante estes são os projetos que foram criados na segunda edição 12 no Porto e 8 em 12 em Lisboa e 8 no Porto só referir aqui um dos projetos que é o projeto Desengosta esta associação de jovens já estava há muito tempo no terreno estavam ali apenas naquela cave já com uma cave que já tinha algumas limitações não tinha sequer janela sem casa de banho eles ao entrar na academia conseguiram desenvolver o seu projeto a Teixeira Duarte cedeu um espaço e agora neste momento com o apoio da Cigo Esperança da Vecton conseguiram já criar uma sala de estudo para os membros da sua comunidade aqui também em 2014 trouxemos a Portugal vários projetos que partilham desta filosofia o mundo e obviamente os participantes da academia o mundo foram completamente envolvidos e conheceram outros projetos que foram pouco espalhados por todo o país por todo o globo que partilham desta mesma filosofia aqui também o esporte apoiámos duas equipas uma de rugby e outra de basquete começamos já deste cedo a incutir por exemplo aqui nas jogos o que é o Ubuntu quem é que é Nelson Mandela e muitas vezes quando eles vão aos jogos as outras equipes perguntam o que é o Ubuntu e eles já tentam explicar o outro eles são português Mandela sabe quem é Mandela então eles já explicam aos outros jogadores e passam alguma forma a palavra do que é esta filosofia na academia o Ubuntu há o desafio lançado aos participantes que se chama Vidas do Ubuntu e nós criámos um projeto à parte direcionado para para jovens dos 18 aos 25 anos em que usamos a tecnologia do personal storytelling em que os jovens são desafiados a partilhar a sua história connosco temos tempo para duas três questões no máximo penso eu que queiram colocar aos nossos dois oradores eu faço porque acho que nós devemos aproveitar as oportunidades para que as pessoas depois avancem um pouquinho na sua reflexão os dois falaram sobre novas competências novos perfis e sabemos que há uma necessidade apontada de qualquer coisa como 100 mil empregos na inovação social que são necessários para os próximos anos qualquer coisa assim por outro lado nós temos uma agência nacional para as qualificações que está atrapalhadíssima sem conseguir melhorar e atualizar os seus perfis a questão que aqui fica é como é que nós poderemos qual é o vosso ponto de vista sobre como é que isto se pode refletir depois a nível nacional em termos dos novos perfis e do catálogo nacional e europeu de qualificações mas que é preciso realmente melhorar e atualizar esta é a questão Ok, obrigado pela questão de facto uma pergunta pertinente e que dá base para estarmos aqui se calhar algumas horas a debater essa temática aquilo que eu penso e aquilo que também temos feito em termos de projeto é de facto no âmbito dos parceiros e no âmbito do trabalho que devido a ser desenvolvido é podermos por um lado perceber aquilo que são as tais normas e os tais referenciais e as tais situações que estão definidas e pré-definidas com a realidade e com o que se passa na prática e aquilo que nós e o projeto devemos fazer e no âmbito das várias intervenções que devem ser feitas é estabelecer essas redes com os parceiros institucionais fora a podermos transmitir na prática o que é a realidade porque efetivamente por vezes há aqui também um pequeno desfazamento entre o que são as normas e o que são as instituições e depois o que é a realidade prática no terreno e depois por outro lado tentar envolver também o máximo de parceiros das mais diversas áreas porque de facto lá está só em rede só com o contributo de todos ou da grande maioria é que poderemos de uma forma mais específica e concreta perceber o que são as necessidades por exemplo se não estiverem envolvidas e eu aqui se calhar falarei um pouquinho também com base na minha experiência profissional se não tivermos o tecido empresarial envolvido nestas questões se calhar será difícil por vezes perceber o que são as necessidades reais das empresas do tecido empresarial das organizações e se calhar as tais questões da definição das qualificações e da formação pode estar desajustada por essa via por exemplo ao nível das entidades que atuam muito na inovação social do terceiro setor se não forem escutadas e se não forem ouvidas e se não for dado espaço para poderem apresentar aquilo que é o trabalho junto das comunidades junto das minorias junto das algumas frágeis da população até se não lhes for dado a oportunidade de poderem transmitir aquelas que são as necessidades reais efetivas e os problemas e as dificuldades das pessoas porque é isso que estamos a atrasar das pessoas se calhar muitas vezes depois há essa desarticulação e se calhar quem tem que definir programas quem tem que definir critérios quem tem que definir enquadramentos conteúdos acaba por fazê-lo de uma forma às vezes desajustada ou não tão próxima daquilo que são as necessidades mas não só do momento como essencialmente daquilo que deve ser o planeamento porque se calhar um dos problemas é que muitas vezes as coisas têm sido feitas para o momento e para o imediato e não tem vindo um planeamento necessário para vermos as coisas a 5 ou 10 a 15 anos planos estratégicos que de uma forma nos permitam perceber que se calhar daqui a 20 anos fomos precisar de médicos ou se calhar daqui a 20 anos fomos precisar de pessoas com esse perfil e se calhar temos que começar a atuar agora e se calhar temos que começar a fazer o trabalho agora junto das comunidades junto dos mais jovens junto dos mais novos por via lá está da tal transmissão informal e a valorização do conhecimento do saber fazer muitas vezes esse é o problema e lá está estaremos aqui a falar horas e horas sobre tudo isso os mais idosos o papel que têm que ter e os conhecimentos que têm o know-how a experiência de vida ao saber e que muitas vezes está desaproveitado e está engavetado e está escondido e há até vergonha nessa ligação quando deve ser ao contrário e acho que isso são questões um bocadinho se calhar até mais transcendentes que nos levam a questionar também a própria questão da sociedade como é que estamos desenvolvido o que é que faz sentido porque esta ligação e temos alguns casos lá está entre os mais e este trabalho tem que começar a ser feito agora desde pequeninos e ligá-los aos mais idosos e ouvir as histórias de vida o storytelling como aqui foi referido e as partilhas e o que fizeram levar essas pessoas às escolas e aos locais e às comunidades e também partilhar aquilo que sabem fazer aquilo que foram as dificuldades aquilo que são as necessidades e é isso que tem que ser feito envolvendo toda a gente e acima de tudo de uma forma muito prática muito simples e descomplexada e sim burocracias porque acho que esse é o problema é que as burocracias e os legalismos e tudo isso também muitas vezes condicionam que são que são não ajudam muito simples e sintetico pertencem um pouco a minha visão e a minha experiência e a minha opinião pessoal obviamente mas penso que sim que de facto tem que haver acima de tudo uma ligação grande e ouvirem-se as várias entidades e pôr-se tudo no caldeiro e misturar-se bem não é fácil mas penso que é esse o caminho obrigado mais alguma questão que querem colocar sim gostava de pôr uma questão ao Luís bom dia o meu nome é Rosário Molares porque gostava aqui de pôr uma questão ao Luís que é tanto que é a seguinte quando falou da impregabilidade eu tomei aqui nota de três pontos que foi portanto que fazem o levantamento de competências eu pus aqui mais 100 perfis mais 100 perfis promoção de competências básicas 20 e capacitação para desenvolvimento de competências mais de 30 e a minha pergunta aqui é muito específica é de que forma é que este levantamento é feito portanto se é feito de uma forma como é que fazem no fundo este diagnóstico para depois a elaboração depois dos pelos vistos das ações de formação obrigado ok obrigado pela sua questão como referi o centro empresarial do Rê e as suas funções em março e uma das prioridades é de facto conhecermos a população do meio onde estamos e conhecermos também e muito concreto alguma população que está em bairros ditos mais vulneráveis ou mais complexos e aquele trabalho que foi feito foi claramente porta a porta com o conjunto com o conjunto de voluntários e de pessoas preparadas e qualificadas por efeito porta a porta bater à porta falar com as pessoas conversar com as pessoas sentar e fazer perguntas falar com elas ouvi-las porque lá está o ouvir o outro achamos que é importante e que faz sentido e a partir de aí perceber quem é a pessoa que está ali e o que é que tem para oferecer e o que é que precisa e no fundo também perceber quais são as suas expectativas e quais são as suas dificuldades pronto foi esse o trabalho que foi feito e que tem vindo a ser feito obviamente isto requer aqui alguma logística requer algum tempo porque não é um inquérito que se faça via telefónica ou que se mande por e-mail ou deixa-se na caixa de correio passando mais tarde não, não é isso pelo contrário e lá está aí a partir daí e depois também obviamente com alguns públicos se calhar com um conjunto de características muito específicas algumas minorias algumas etnias e que por vezes também vêm estas coisas com alguma desconfiança e com alguma resistência e que também estão do lado a perceber que estamos ao final o que é que se passa aqui pronto e aí é todo este trabalho que temos vindo a fazer e obviamente a partir do momento que vamos fazer a identificação destes perfis depois convidamos as pessoas a conhecerem o espaço a acharem por exemplo vou-vos dar um exemplo muito concreto tínhamos um jovem de etnia cigana que está a trabalhar connosco e começámos a trabalhar com ele que nem se esquecia via a ligar um computador e que neste momento vai todos os dias ao sério ligam o computador e já está a fazer pesquisas já está a mexer e está a aprofundar os seus conhecimentos e as suas competências nessa área e faz perguntas e nós ajudamos e está ali connosco mas temos vários exemplos e vários casos concretos várias pessoas que foram ter connosco e ajudamos a fazer um currículo que os ajudamos a preparar para uma entrevista que os ajudamos a responder a anúncios e a ofertas de emprego e que já estão a trabalhar e que já conseguiram o seu local o seu espaço no mercado de trabalho isto é importante e são questões muito concretas e depois obviamente essa questão de percebermos perante aquele perfil e perante as expectativas aquilo que querem se faz sentido se não se está muito desajustado se calhar a pessoa para vezes também perceber aquilo que sabe fazer muitas vezes as pessoas nem têm a emoção do valor que têm e aquilo que sabem fazer e desvalorizam não, mas se eu trabalho há 20 anos nesta área ah, mas isto não tenho um diploma não tenho um nível de ensino isto se calhar não vale nada não, mas se calhar vale e se calhar tem muito valor e se calhar há quem não tem a procura deste perfil se calhar tem que ser complementado com algo ou se calhar este perfil já não vale a pena se calhar faz sentido apostar nisto porque lá está são as necessidades que estão a existir é o que se procura é o que se pretende pronto e é esse trabalho que temos vindo a fazer claro que isto demora o seu tempo claro que lá está o projeto é recente ainda estamos também aqui a otimizar algumas situações mas pensamos que este é um dos caminhos e depois a partir daí ok faz sentido formação formal ou até a obtenção de alguma qualificação formação informal a integração num projeto para no dia a dia e mantendo as mãos na massa saber como é e aprender como é pelo exemplo pelo ver fazer pela experimentação é tudo isso que vamos fazendo ok espero ter respondido à questão para lá obrigada eu se calhar propunha que fizéssemos agora a nossa pausa para café vamos aqui com uma leve derrapagem face ao nosso horário inicial pedi-vos para regressar daqui a 15 minutos está bem o coffee break é mesmo saem da porta de dia à direita está bem obrigada 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 Não dá para montar outro tipo de... É assim, eu tenho aí uma interface, que se eles me derem no cabo da RG, eu consigo incluir. Cuidado-se aí. Desculpa. Então... Desculpa. 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 Obrigado. 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 Foi um prazer enorme organizar este encontro, como dizia o Eta Alberto, estamos poucos, mas, enfim, estamos todos interessados e espero que seja um início, um primeiro passo da continuação deste tema que é tão interessante. Muito obrigada. Quem sabe, se a gente não pode fazer um no próximo ano, mas juntando tudo. Quem sabe? Ou então... Aqui. Sim, quem sabe. Muito obrigado. Muito obrigado, então, por favor. Obrigado. Mas agora, vejam só o que esta casa, por isso o Eta Alberto acabou por dizer, o que esta casa, esta fundação aqui traz. Ou seja, sendo uma casa das artes, muito das artes que têm a ver com a imagem e também a música, naturalmente. Vejam só como é que nesta área acaba por se fazer este trabalho. Vocês falaram tanto, os dois, da aprendizagem não formal e informal e da importância que isto vai ter com aquilo que é a essência e a missão e os valores da Fundação Carlos Covento. Eu começo por apresentar, e vamos começar por aí, no que diz respeito ao primeiro caso que nos é apresentado, e que tem a ver com esta pergunta, o que é que nos contam as imagens? A Ana Paula Correia, do Museu Carlos Covento. Eu vou fazer aqui uma sintética, que é o que faremos sempre, a apresentação da Dra. Ana Paula, que para além de tudo mais, este tudo mais, envolve já uma série de coisas, ela é coordenadora do Serviço Educativo do Museu Gumpenker, é doutorada em História da Arte pela Universidade de Lovaina. Foi também o Lovaina que fez a graduação em Metodologia das Artes Plásticas, que é lecionado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e agora, que é o que nós pedimos muito a quem trabalha nestas áreas, traga-nos os vossos aportos, tudo o que tem a ver com a história da aprendizagem ao longo da vida. De facto, nós próprios já falámos previamente, e tem tido a possibilidade de desenvolver experiências interessantíssimas com as câmeras de cascais e o ERA, já que dizia-lhe, são boas práticas, portanto, eles são divulgadas no âmbito de iniciativas, sempre a aprendizagem ao longo da vida, e nós ressalvamos sempre esta constatação, porque é isso que nos importa aqui. Portanto, no fundo, o que vamos ouvir é, com certeza, a aprendizagem ao longo da vida, este contributo do Museu Calmos de Lovaina, e por isso dou a palavra à doutora. Marcela, bem, claro. Bom, bom dia a todos. Eu não sei se me ouvi bem, mãe. Eu agradeço, antes de mais, este convite para estar aqui, porque venho de uma área completamente diferente. Vou-vos falar de imagens e do interesse que isso pode suscitar nas pessoas e da importância que têm ao longo da vida. Eu vou-me a pôr em pé para olhar para as imagens, e vou-vos falar especificamente... Não, eu, por acaso, prefiro falar aqui. Vou-vos falar especificamente do contributo do Museu Glumenkian e do que nós temos feito através do serviço educativo, no âmbito da aprendizagem ao longo da vida. Saímos agora de umas apresentações muito interessantes, mais vocacionadas para a questão do mundo empresarial. Aquilo que nós estamos, neste momento, a fazer no Museu é um pouco diferente, mas eu queria, talvez, começar por fazer uma síntese desta questão da aprendizagem ao longo da vida, que é algo que tem sido muitíssimo destacado a partir dos anos 90, e, nomeadamente, em espaços que são os espaços ditos de educação não formal, no qual qualquer tipo de museu se pode integrar. Eu vou-vos falar especificamente do nosso tipo de museu, que é um museu de arte. É um museu que tem uma coleção extremamente eclética. E a questão do contacto com o museu na aprendizagem ao longo da vida é particularmente interessante, penso eu, porque tudo o que está no museu é acessível a todos, independentemente da formação que possam ter. Qualquer pessoa pode ver uma peça de arte egípcia, qualquer pessoa pode ver uma obra de Rubens, qualquer pessoa pode ver uma moeda grega, e não tem de explicar quando entra no museu se esse acesso àquilo que vai ver depende da formação escolar que ela possa ter. Esta aprendizagem ao longo da vida, nós estamos aqui a falar essencialmente de um público adulto, pelo menos aquilo que eu percebi nas apresentações anteriores e até na minha. O curso que nos contam, as imagens, era destinada sobretudo a um público adulto. Mas tudo o que seja aprendizagem ao longo da vida, só terá verdadeiramente, penso eu, o seu valor e a sua essência, se começar desde pequeno, porque é nessa altura que as coisas integram a vida cotidiana. E eu penso que a formação social e a educação pública, e que é nesse aspecto que o museu pode ter uma intervenção fortíssima, se só a começarmos já em adulto, é óbvio que nos vai sempre faltar qualquer coisa. E por isso eu escolhi aqui algumas imagens. Não sei se não tem nenhuma luz, é normal. Havia aqui vários elementos que me pareciam importantes, e o elemento principal é que o museu pode ser uma instituição agregadora de conhecimentos e de competências. O público que nós trazemos ao museu e que vem às nossas formações, nomeadamente o público que vem à formação de que eu vos vou falar especificamente, o que nos contam as imagens, ele não vem à procura de uma integração profissional. Depois vou-vos mostrar também os inquéritos. Esse público é um público que já teve o seu percurso profissional, que tem uma oportunidade de continuar numa dinâmica de conhecimento, que é uma coisa fundamental para a autoestima, e que nesse aspecto é um contributo, penso eu, incontornável para uma sociedade mais equilibrada e mais feliz. Eu penso que nem tudo passa só pelas questões mais pragmáticas, mais matemáticas e mais económicas. Eu acho que tudo isto se integra numa filosofia de vida, e portanto nós captámos esse público e um público novo, foi o público que nunca tinha vindo à doente, depois vamos ver isso nos questionários, e tínhamos também um público que ainda está na vida profissional e que considerou que esta formação era verdadeiramente uma mais-valia. Intérpretes, guias turísticos, alunos de História de Arte, portanto todos eles consideraram que isso era uma mais-valia. Eu aqui mostro-vos algumas imagens de tudo o que nós fazemos no museu, porque isto para mim também é uma oportunidade de vos apresentar um pouco o trabalho que se está a fazer no museu, no âmbito da aprendizagem ao longo da vida. Nós temos oficinas, visitas a oficinas, portanto todo um trabalho de expressão criativa e de construção de conhecimento dos 4 anos aos 12 anos, e depois temos as atividades para os jovens, para os jovens adultos, e para os adultos. Estas foram das últimas oficinas, eles estão todos com um capacete, como na Grécia Clássica, era uma oficina sobre a Grécia Clássica, e aqui são algumas imagens das nossas oficinas de verão. Esta ideia da aprendizagem ao longo da vida, eu penso que ela tem uma componente que é muito importante, que é a sensibilização para o mundo em que vivemos. Nós vivemos num mundo cheio de preconceitos, cheio de gavetas, e essa sensibilização desde pequenos, para mim é dos mais importantes contributos que nós possamos dar numa aprendizagem ao longo da vida. Por exemplo, as nossas oficinas de verão este ano tiveram como tema pelos caminhos do Oriente Islâmico. E tiveram enormes sucessos, votaram, e a maior parte das crianças saiu com uma visão, com uma perspectiva de sensibilidade cultural, e nesta ideia da construção do conhecimento. Portanto, o Oriente Islâmico, o que é que eles viram do Oriente Islâmico? Eles viram uma cultura interessantíssima a nível da expressão artística, que é aquilo que nós temos no museu. Os tapetes, os pratos, as cerâmicas de isenique, a religião... Portanto, nós enquadramos nesse contexto e eu penso que essa sensibilização que eles adquirem pequeninos é aquilo que, ao longo da vida, lhes vai dar o gosto de terem sempre uma aprendizagem ao longo da vida. Eu estou convencida que, para que as coisas integrem o pensamento e o cotidiano, elas têm de começar mais pequenos. E, portanto, aqui eles estão... Eles aqui estudaram o tapete e o nó turco. Portanto, todos eles fizeram o diálogo. Foi das atividades que mais sucesso, aliás, tiveram. Aqui estudaram as cerâmicas de isenique. Portanto, o mote é sempre uma peça do museu. E aqui a importância da literatura, do texto na cultura islâmica, da grafia. E, portanto, fizeram uma encadrenação e, ao longo dos atelias, fazem um diário gráfico. E, no fim, a encadrenação serve de cava... Espero não ficar sem voto. De cava para esse diário gráfico. Depois temos, obviamente, o nosso público adulto, porque temos atividades, como eu vos disse, para as várias faixas etárias. E eu penso que a educação ao longo da vida é uma coisa muito complexa, porque nós podemos crê-la formatar numa proposta, mas, na realidade, eu acho que ela só será verdadeiramente exupecível quando fizer parte daquilo que não é só uma proposta formatada. É um hábito, é um gosto, é uma coisa que se adquiriu, é uma sensibilidade. Porque, senão, ela está sempre enquadrada um bocadinho na educação formal. Eu vou fazer uma formação. E essa é a formação ao longo da vida, como já fiz a escola primária, secundária, universitária, e agora vou fazer a formação para a aprendizagem contínua. Mas, eu penso que é quando os hábitos se tornam algo que nos dá um gosto pessoal e que se tornam parte integrante da nossa vida, que eles, efetivamente, foram adquiridos. Portanto, estamos a chegar ao nosso público adulto. Nós temos uma enorme quantidade de atividades para o público adulto, para quem nunca veio ao museu, atividades aos fins de semana, propostas de visitas temáticas. Trabalhamos com o nosso quilómetro quadrado, trabalhamos com públicos com necessidades especiais e chegámos, porque eu não quero ultrapassar o meu tempo, ao curso que nos contam as imagens. Quando preparámos este curso que nos contam as imagens, tentámos, primeiro, fazer uma série de reflexões sobre o que é que nós pretendíamos exatamente. A questão da aprendizagem ao longo da vida é, obviamente, fundamental. E, eu penso que, para que uma sociedade tenha um certo equilíbrio, nós nunca podemos excluir as pessoas de uma dinâmica de existirem e de serem úteis, que passa sempre pela aquisição de novos conhecimentos. Eu estou-vos a falar de arte, porque estou a trabalhar no Museu de Arte. Poderíamos estar a falar de outra competência qualquer. E nós tínhamos duas vertentes aqui muito importantes. Por um lado, esta ideia da aprendizagem ao longo da vida, que é uma das missões do serviço educativo, como mediador entre o museu e o público. Mas tínhamos também outra que estava, que era trazer novos públicos ao museu, porque nós ainda vivemos muito entre aquilo que nós gostaríamos que fosse e aquilo que, na realidade, é. É óbvio que há imensa gente que não vem ao museu. Não precisamos decidir para muito longe para encontrar pessoas que não vão ao museu. Se passearmos no bairro de Campolida, há muita gente que nunca entrou no Museu Gubenca. Portanto, isto temos de ir por várias etapas. E a questão era, vamos fazer um curso com um título que vai dar logo um indício às pessoas que se calhar ir ao museu fazer um curso de arte. Muitas vezes as pessoas dizem Ah, eu vou raramente ao museu, eu não percebo nada de arte. Eu pergunto-lhes sempre se nunca vão ao restaurante porque não percebem nada de culinária, porque as coisas, na realidade, fazem-se porque há um prazer em fazê-las, na descoberta. Não é só porque somos especialistas em fazer qualquer coisa. E aí é que a aprendizagem ao longo da vida entra. E, portanto, podíamos ter intitulado História da Pintura, nas coleções do Carlos Lubemcki, no Econografias, etc. Mas não. A questão que as pessoas em geral colocam é o que é que isto representa? O que é que as imagens nos contam? E isto abria-nos o curso a um vastíssimo leque de público que não se sentia intimidado por vir ao museu. Que não tem pensado, não, este curso para mim não dá. Porque o título era um título que abrangia toda a gente. Toda a gente tem curiosidade em saber o que é que qualquer coisa conta. O objetivo do curso era sempre ter como mote uma das imagens presentes na coleção. Para quem não conhece a coleção, muito rapidamente nós temos uma coleção muitíssimo eclética, uma coleção de caráter pessoal, porque o Lubemcki não colecionou com uma racionalidade, digamos, intelectual. Ele não pensava, para o século XVII, falta-me isto e isto. Não. Ele colecionava aquilo que gostava. Na nossa coleção temos cerca de 6 mil peças, das quais cerca de mil estão expostas. E a realidade é que nós podemos, através da coleção, retraçar todos os momentos-chave da história da arte. Portanto, temos ali uma fonte de recursos inescutável para esta questão da aprendizagem ao longo da vida, para a sensibilização dos públicos. Com uma vantagem muito grande, é que a arte é algo como, é uma expressão artística, e no Museu do Tarte nós temos objetos que não foram só propostos para a arte, isto seria muito mais vasto, teríamos de recuar até ao Museu Imaginário e do Malraux, mas as pessoas identificam-se sempre com qualquer coisa. Nós podemos, no museu, abordar as mais variadas realidades, realidades culturais, realidades históricas, realidades emotivas, histórias pessoais, portanto, há uma quantidade de elementos que são agregadores e que vão tornar essas pessoas muito mais felizes com a sua autoestima e muito mais propícias a novas dinâmicas. Portanto, a pensar, ah, e se eu fosse estudar isto? E se eu fizesse isto? E eu, por acaso, se fosse guia-interprete, se começasse a fazer visitas sobre isto? Portanto, há um universo muito vasto que se pode abrir dentro do museu e eu penso que o museu só adquirir a sua verdadeira função na sociedade, no museu atual, no museu do século XX, não é o museu do século XIX, nem o do século XVIII, ou do início do século XX. E, portanto, esta... este diálogo com a sociedade é muitíssimo importante. O museu tem de estar aberto a todos e tem de propor coisas para todos. Portanto, tudo isto são peças do museu. Isto é só para vos mostrar também algumas peças do museu. E o público-alvo eram adultos. Isto era uma parte da sinopse da divulgação. Portanto, como veem, a primeira coisa, dizia que o curso se destinava, a todos os que tivessem interesse e curiosidade pela imagem. Portanto, só depois é que nós abrangíamos outro público-alvo, já com uma formação mais específica. Mas, à partida, o curso chamava-se O que nos contam as imagens e destinava-se a todos os que tivessem interesse pelas imagens. Tivemos um público com formação diversa e tínhamos, então, o objetivo também de trazer novos públicos ao museu. Escolhemos temas agredadores das coleções e temas com os quais todos se identificassem. O retrato, que é algo que é comum na nossa vida, desde o retrato do bilhete de identidade, até todo o tipo de retrato, todos nós convivemos com o retrato, hoje até de uma maneira um pouco exagerada, mas era algo com que todos se identificavam, ou as histórias, a fábula. Portanto, partíamos de temas muito simples e depois íamos para uma abordagem que era uma abordagem muito mais consistente e que podia preencher e informar os mais variados públicos, desde aqueles que não tinham nenhuma formação na área até aqueles que vinham à procura de uma formação suplementar. Nestes cursos, no âmbito de aprendizagem ao longo da vida, confrontamos-nos sempre com uma questão que eu acho que é muito importante e que espero que um dia se venha a resolver, que é a questão da validação do curso. As pessoas vêm ao curso, gostam imenso, neste caso, até no dia do curso tinham acesso gratuito ao museu, portanto, depois, isso foi muito interessante porque se percebeu o reflexo de novas dinâmicas, as pessoas iam ao museu à procura do que tinham visto de manhã no curso, o curso é de manhã, mas não tinham essa validação que nós não podemos obviamente dar, temos um certificado, mas que não nos serve concretamente para nada. Em contrapartida, tentámos que essa validação se fizesse a partir de uma consolidação de conteúdos, portanto, em cada curso nós entregávamos a documentação relativa a esse curso, a bibliografia, aqui só pus a primeira e a última página, e em cada aula a documentação que recebiam dava continuidade à paginação, ou seja, no fim do curso, que eram seis sessões de uma hora e meia cada, as pessoas tinham cerca de 60 páginas, tinham uma 70, e, portanto, elas tinham, pelo menos, uma validação de conteúdos, elas podiam ir para casa, estudar, ou ver, ou lembrarem-se passado algum tempo, podiam vir ao museu, podiam partilhar, mas tinham uma coisa consistente que nos servia, e depois tínhamos também os inquéritos para perceber o que é que o público pretendia, o que é que o público queria. Só para vos dar muito rapidamente uma ideia, também se articulou este o que nos contam as imagens, com peças do museu que tivessem algo que fosse óbvio para as pessoas, mas que fossem peças em que as pessoas em geral não olham, porque são mais específicas, porque estão em áreas que elas não dominam, porque são também mais pequenas, portanto, não se vêem tão bem como uma tapeçaria ou como uma obra de Rubens, etc. E um dos temas que teve um impacto fortíssimo nas pessoas foi o tema da natividade. Toda a gente faz um presídio em casa, portanto, era muito interessante perceber como esse público, e aliás, depois houve repercussões interessantíssimas desta experiência, porque estes marfins são muito pequeninos, aconselho a todos irem vê-los à Lubenca, e permitíamos ir para uma quantidade de realidades. A evolução da imagem ao longo dos tempos, a evolução da cultura visual religiosa, a utilização do marfim na Europa, que desmonta muito rapidamente toda esta ideia pré-concebida de que tudo isto chega, os marfins, os materiais exóticos, chega o Euro, com as descobertas, portanto, todas as pessoas começaram a perceber que na realidade elas estudiam muito mais do que aquilo que pensavam e podiam ir muito mais longe na aquisição dos conhecimentos, porque estavam, iam-se fazendo links com uma quantidade de informações, de informações, nomeadamente o facto de até o século XIV a natividade ser representada com a Nossa Senhora Deitada, por exemplo, que é uma coisa que a maior parte das pessoas nunca tinha pensado nisso. Isto seria uma longa conversa de iconografia, que agora não vos vou. A relação do modo como as obras hoje estão expostas e perderam o seu significado primeiro, os marfins eram pintados como a iluminura, portanto, faz-se imediatamente um link para as iluminuras, para a cultura do livro, etc. As representações de elefantes, muito antes de nós falarmos das descobertas, e representações interessantíssimas, parecem quase desenhos contemporâneos, bandas desenhadas, e isto são bestiários medievais do século XIII e do século XIV, em que podem ver, por exemplo, o elefante a dar à luz, como virou exatamente hoje numa emissão da National Geographic. Isto só para perceberem que o curso foi estruturado pensando-se em todas as ligações que podiam dar a entender às pessoas que a formação contínua, mesmo em áreas que lhes parecem um bocadinho exclusivas e um bocadinho eruditas, como a história da arte, e, portanto, fora da área delas, não é bem assim. Todos nós temos acesso a uma série de informações. Basta procurá-las e encontrar o local onde elas nos podem ser dadas. Portanto, várias imagens. O mundo da imagem é sempre um mundo muito apelativo, portanto, isto cativa muito também as pessoas, até chegarmos à natividade já com Maria ajoelhada também através de obras da coleção. Isto é uma gota num oceano gigantesco de imagens e de propostas de aprendizagem contínua. e depois desenvolvemos muito mais este universo, aqui já as figuras da sociedade que se fazem representar no mesmo contexto que uma imagem do sagrado. Isto era algo de uma modernidade enorme para o século XV. E o que é muito interessante é que as pessoas através destas imagens desenvolvem uma sensibilidade emotiva e intelectual que as levam a ir depois muito mais longe e a pedir outros cursos e a irem para outras áreas e no caso dos guias intérpretes e dos guias turísticos a terem propostas de visitas nas quais eles nunca tinham pensado. Por isso eu penso que a abrangência é verdadeiramente interessante. Todas as pessoas recebiam um inquérito como a imagem não ficou muito nítida o inquérito tinha a avaliação do curso. Esta questão que é muito importante é o nível de conhecimento adquirido. Todas as pessoas consideraram que alteraram bastante o seu nível de conhecimento se a duração era curta ou adequada e porque é que consideravam a duração a curta e tivemos uma série de comentários porque a matéria é muito interessante e acho que se podia explorar muito mais o tema é muito vasto outras pessoas pediram mais tempo para diálogo mas globalmente percebe-se que se suscitou aqui uma espécie de motor da curiosidade e da vontade de aprender que eu acho que é se calhar o elo dinâmico para as pessoas terem vontade de ir mais longe seja em que faixa etária for. Os fatores de escolha desculpem aqui está a escola mas é fatores de escolha do curso o tema o orientador o horário a instituição o dia reparem que a maior parte das pessoas vieram através de contactos entre elas o guchá o rei os amigos não vieram através a maior parte das pessoas nunca tinham vindo a um curso na fundação muitas delas não tinham minimamente o hábito de vir ao museu por essa questão ir ao museu fazer o que? eu não percebo nada de arte portanto isto para nós foi muito interessante termos o recomendaria aqui e termos aqui depois as questões portanto deste fator de escolha infelizmente as pessoas ainda são muito reticentes a reager o questionário portanto nos 80 presentes no curso nós tivemos 45 questionários a questão do questionário também tem de ser muito bem pensada a grande maioria dos participados eram mulheres nós sabemos que as mulheres são sempre muito mais ativas muito mais curiosas e vão a todos estes cursos não é bem assim claro na realidade a idade compreendida é uma faixa etária de pessoas essencialmente reformadas nós depois percebemos também pelo inquérito eu não vos pus aqui todos os itens que vêm das áreas mais variadas muito pouca gente era numa área ligada à cultura e às artes portanto havia pessoas de todas as áreas professores de judo médicos hospedeiras as áreas mais diversas estiveram presentes e aqui uma questão muito interessante é que 60% dos presentes é um novo público para o descobrir e portanto para o museu eram pessoas que não estavam minimamente habituadas a vir a este tipo de cursos resumindo porque eu tentei não ultrapassar o tempo eu penso que na base porque eu sei que isto ainda temos um desfazamento entre a realidade daquilo que gostaríamos verdadeiramente de conseguir mas é com estas premissas que teremos de ir a pouco e pouco até lá eu penso que em todas as etapas da vida aprender pensar agir criar são fundamentais é a dinâmica da nossa existência a exclusão é uma coisa terrível seja em que área for e portanto eu penso que a aprendizagem ao longo da vida é algo que não tem idade é verdadeiramente ao longo da vida mesmo se vos dei aqui o exemplo de um caso para adultos mas o museu tem várias formações nós temos também o curso do museu que é a arte a história e o mundo e depois todas as atividades que fazemos como eu vos disse para todas as faixas etárias a questão do equilíbrio social eu acho que a função o impacto do museu na educação pública é muito pode ser muito forte na questão da inclusão e desse equilíbrio social claro que tudo isto é um oceano atrementado e nós somos apenas uma pequena gota mas isto é como um puzzle na realidade e portanto estou convicta que no ambiente da aprendizagem ao longo da vida o museu pode ter uma parte muitíssimo interessante no desenvolvimento de competências cognitivas se eu tivesse mais tempo até vos falava um bocadinho do resultado da última reunião com o quilómetro quadrado aqui uma das monitoras isto só muito rapidamente nos disse o que é muito interessante é que no início as pessoas vinham pela questão social era uma ocupação tirava-as da solidão e agora vão para casa e vão no caminho a discutir sobre o que viram da arte egípcia e quando vêm elas próprias já trazem já querem ver outra coisa da arte egípcia ou outra coisa da arte europeia ou de mobiliária portanto há uma quantidade de competências de intelectuais cognitivas e emotivas que são muito importantes também para as pessoas e a questão da autoestima que eu acho que é fundamental no equilíbrio seja do que for e nesta inclusão social e acho que nesse aspecto todas as contribuições seja o desporto a dança a música a matemática a jardinagem todos nós podemos dar o nosso contributo provavelmente falharam algumas coisas eu tinha feito aqui uma sinopse mas são todos bem-vindos ao museu e podem divulgar também e partilhar tudo aquilo que se está aqui a fazer muito obrigada nós vamos avançar já naquilo que consideramos ser uma sessão conjunta relativamente à aprendizagem nas áreas da imagem com texto informal e informal com um outro projeto e este projeto que se designou agora de educação artística junto de públicos com necessidades educativas sociais e vou para tal fazer uma curta apresentação da doutora Suzana Gomes da Silva é licenciada em História e é pós-gradulada em Museologia e Educação por Faculdade de Belas Artes da Universidade de Barcelona e por Museum Studies pela Universidade de Leicester em Inglaterra para além de que também tem um estágio no Education e Média de Patronome no Museum no Contemporary Art em Nova Iorque onde estive em 2001 tem colaborado como formadora dando conferências e lecionando na área da educação nos museus mediação e programação educativa com muitas instituições museus e universidades tanto nacionais como estrangeiros tem publicado artigos sobre estas temáticas em diversas em diversas revistas e órgãos ligados a estas áreas desempenham desde julho de 2002 as funções de coordenadora do setor de educação do Centro Arte Moderna da Fundação e é responsável pela orientação e programação educativa deste serviço vamos ouvir então o que temos de contar bom dia antes de mais queria dizer que estou aqui em representação não só do Centro de Arte Moderna e da programação que desenvolvemos no âmbito do Centro de Arte Moderna mas do programa Descobrir como um todo uma vez que a Fundação criou já há uns anos um programa que se destina no fundo a servir de plataforma agregadora de todas as iniciativas de carácter educativo que aqui se passam como imaginam é uma casa muito grande com um património vastíssimo e portanto em termos depois mais de setoriais a programação educativa está dividida em quatro setores música jardim museu e Centro de Arte Moderna e o programa Descobrir é um programa que no fundo nos agrega a todos e que expande inclusivamente as nossas programações mais setoriais cada um dedicado ao seu património mais específico permitindo-nos internamente a programação que transcende o património cativo da Fundação e aproveita tudo o que são eventos especiais conferências temáticas que estão em debate exposições temporárias que surgem vindas de outros departamentos então no fundo ajudou-nos a expandir a nossa ação de forma mais visível e mais consistente e o programa Descobrir também ajudou a consolidar uma área que é esta que eu aqui venho a representar que é a área de trabalho na educação artística com públicos com necessidades e culturas especiais portanto eu vou falar muito como imaginam de exemplos passados no Museu Moderna e Moderna são os que eu conheço melhor são os que eu acompanho mais diretamente mas na verdade a programação educativa relacionada com públicos com necessidades e culturas especiais passa-se em todos os departamentos educativos e nomeadamente no Museu de Guilherme que tem uma ação já só lida há muito tempo outra coisa que eu queria dizer é que eu e agora quem me conhece sabe que tem que fazer um exercício de transformação e ainda esta semana tivemos um grupo que nos foi lá parar enganado cuja reação foi ai mas não era nada disto nós que vim para ir ao outro e o outro é sempre o Museu de Guilherme portanto posto isto as nossas questões em relação à inclusão e acessibilidade ainda têm que vencer outras barreiras ainda assim como imaginam quando falo aqui de inclusão e acessibilidade falo de uma noção democrática de representação igualitária de todos os elementos de uma sociedade nos espaços culturais que se portamente a representam e que são espaços vivos e dinâmicos e portanto quando se fala nos duas palavrinhas estamos sempre a ir além daquilo que habitualmente consideramos acessibilidade os símbolos de representação da acessibilidade são quase sempre símbolos que se dirigem para uma representação de uma deficiência física normalmente visível e portanto muitas das vezes nos dirigem a olhar para aquilo que são as barreiras primeiras a esse tipo de deficiência que é as barreiras físicas e arquitetónicas mas obviamente que a acessibilidade vai muito além disto a acessibilidade é intelectual é simbólica é económica e portanto ela transcende esta pura noção do acesso físico ainda que a nível de acesso físico também ainda tenhamos muito o que fazer não é o caso da fundação que tem de vingar por uma política de acessibilidade que inclusive tem feito as transformações no edifício agora muito recentemente no jardim portanto que tenta nestas primeiras barreiras que seriam hoje mais fáceis de resolver criar o ambiente propício a acessibilidade mas de facto a acessibilidade vem muito além disso e portanto tornar acessível não é necessariamente igual a incluir é um primeiro passo as duas coisas têm que vir juntas na verdade a inclusão implica isto todos estes conceitos estão a meu ver presentes naquilo que será uma experiência de educação artística e uma experiência de aprendizagem completa sólida de crescimento e de enriquecimento pessoal e elas não devem ser limitadas porque o facto da população a que nós nos dirigimos ter alguma necessidade especial que exija um trabalho diferente portanto quando falamos aqui em inclusão é tentar criar um tipo de experiência de aprendizagem da mesma forma que queríamos para qualquer outro visitante e isto até porque o universo que nos referimos é um universo muito vasto o programa Museu Aberto agora já não se siga assim mas eu continuamos a usar o primeiro nome que ele teve surgiu justamente por percebermos que havia um conjunto de públicos excluídos do espaço do museu por razões muito variadas mas que na verdade tinha vontade de caber desde hoje por exemplo os meus contactos para as oficinas do Museu Aberto foram as instituições a tornarem e dizer olha não sei se seria possível mas eu tenho um grupo de pessoas aliás eram adultos mas nós tivemos eram todos adultos estavam numa instituição faziam terapia opacional e queriam trazê-los ao museu mas não sabiam se era adequado porque pronto porque eram pessoas que não estavam a sair às vezes tinham um comportamento pouco habitual sentiam-se mal no meio de outras pessoas será que nós conseguimos dar resposta e a primeira vontade foi vamos dar resposta e vamos ver como é que isto se faz de forma digna e como é que podemos transformar isto num programa que depois não sirva só estes que foram os que nos contataram mas sirva todos aqueles que podem ver na fundação um espaço onde podem estar incluídos que podem estar representados e assim surgem as oficinas do Museu Aberto que respondem a esta vontade de promoção da acessibilidade da inclusão e que o fazem de forma transversal como vos disse neste momento cobrem todas as áreas patrimoniais da fundação nós temos programação para o público na sociedade educativa especiais quer para o Museu Globo Iquiam quer para o Centro de Arco Moderno quer para o Jardim quer para a música e portanto de alguma forma estamos a criar um programa tão transversal como o que temos para crianças ou para público escolar ou para famílias ou para os adultos que vêm ao fim de semana estas diferentes portas de entrada de acesso ao património obviamente que implicam criar estratégias diversificadas estamos a falar de um público que tem necessidades muito diferentes e que exige de nós também competências estratégias e metodologias muito diversificadas neste caso começámos por organizar a programação justamente para podermos criar linhas estruturadoras do nosso trabalho que podem acontecer tanto no Museu como no Museu de Arco como no Jardim de Música partindo de três áreas que em função nós nos pensámos como é que nós nos relacionamos com o mundo que são as três áreas essenciais a percepção de si próprio portanto a minha relação comigo mesmo o autoconceito a capacidade de identificação e de autorrepresentação o corpo que é este instrumento fundamental que é sempre connosco e que é um instrumento de conhecimento fundamental e depois o trabalho a partir do corpo para fora do reconhecimento do outro e do mundo que me rodeia e com estas áreas todas no fundo trabalhamos tudo aquilo que é importante para nos relacionarmos com o mundo e para nos relacionarmos um sentido para o mundo em que vivemos quem nos procura e quem nos visita e com quem trabalhamos antes da deficiência ou da doença mental estão as pessoas e trouxe-vos aqui umas definições de uma coleção de livros muitíssimo interessante publicada pelo ISPA e pela Paz em Rede que mostra isso mesmo cada livrinho trata ou de uma deficiência ou de uma proteção ambiental e a primeira coisa que faz é apresentar a pessoa e depois a característica que essa pessoa tem porque antes de tudo está uma criança um jovem um adulto um indivíduo e depois esse indivíduo tem características especiais mas eu também posso dizer que tem que é chato que tem que é mal ouvido direito são características da minha pessoa não são a minha pessoa e portanto esta perspectiva também nos tem ajudado a abordar e a criar estratégias de trabalho dentro do espaço do museu que salientam sempre isso a pessoa e o indivíduo que temos à frente aquilo que ela tem como identidade e depois então como chegar às características que ela tem que exija de facto uma estratégia diferente estes livrinhos por curiosidade se quiserem depois ver tenho a memorada e-mail no próximo slide cobrem só trouxe aqui alguns cobrem todas estas deficiências ou perturbações do comportamento que são diferentes este aqui por exemplo é da hiperatividade de uma forma muito simples muito clara e muito interessante por exemplo para lermos às crianças ou para lermos com as crianças a sociedade inclusiva começa também na escola e a escola inclusiva que hoje em dia é uma realidade por ser mais integrada e agora estamos mesmo na inclusão é uma realidade que tem que criar novas estratégias de aceitação e de trabalho de pessoas com características diferentes é muito curioso por exemplo que uma das coisas que se tem verificado nestes públicos é um crescimento substancial das marcações com turmas de inclusão portanto é que vêm os meninos com a deficiência e os meninos que não têm a deficiência e que trabalham sempre em conjunto e isto é um modelo que nos interessa bastante no modelo familiar que também trabalhamos também trabalhamos assim trabalhamos sempre com um núcleo familiar completo para que venha o pai, a mãe e os irmãos sendo que se calhar um irmão é autista e o outro não mas vem um núcleo completo porque nos interessa desenvolver estratégias de trabalho e de cooperação que depois possam se transferir para a vida cotidiana das pessoas o João que aqui vem é autista e a população autista por exemplo é um dos públicos em grande crescimento que aqui temos o autismo é um síndrome com um espectro imenso de manifestações profundas mais leves tem inclusivamente algumas áreas agora identificadas à parte como sejam o síndrome de Asperger que tem traços de genialidade muita dificuldade de sociabilização e de compreensão das regras sociais básicas e da leitura por exemplo do outro a nível emocional e é uma população que tem vindo a crescer e isso tem exigido das equipas que aqui trabalham na fundação um conhecimento e uma investigação permanente para podermos trabalhar cada vez melhor com estas populações uma pequena não vou alongar como vos disse esta não é exatamente a minha área é mais a área da Margarida mas só para percebermos que quando falamos do concelho que eu disse estamos a falar de uma espécie de guarda-chuva que engloba uma infinidade de elementos mas há duas áreas principais que são as que são definidas pela Organização Mundial de Saúde que podem ajudar-nos depois a perceberem como é que se organizam estes públicos e de facto a área da deficiência sempre na deficiência temos visual, motora, mental e auditiva depois dentro de cada uma destas categorias há imensas variáveis e a doença mental em termos de população adulta também temos é uma porcentagem muito considerável do público com quem trabalhamos aquilo que temos mais é a doença mental e é muitíssimo interessante porque todas as doenças as perturbações do comportamento e da personalidade como as casofrenias as obsessões acontecem em adultos que depois são plenamente funcionais nas outras áreas todas e quando se vê o adulto só pela perturbação esquece que esse adulto tem áreas de interesses tem curiosidades como nos outros tem um grau de exigência tremendo naquilo que quer fazer como quer fazer aquilo que quer saber e este trabalho que temos feito sobretudo então com o público com a esquizofrenia tem sido muito interessante para nós porque nos tem permitido trabalhar com pessoas com um grau de exigência a nível do que querem saber do que querem fazer dentro de um espaço museológico que nunca nos teria passado pela cabeça Ana Paula quer dizer um exemplo das pessoas que vem muitas das vezes por razões de sociabilização no primeiro passo porque não se sentem capazes eu estou-vos a falar de pessoas que são capazes de acabar uma visita a um museu e dizer eu achava que me ia falar mais sobre o primeiro modernismo e que porque de facto por trás desta perturbação está uma pessoa muitas vezes super interessada e que inclusivamente nos traços por exemplo no caso dos traços obsessivos que canaliza essa característica para uma área de saber muito concreta e isto é para nós tem sido uma aprendizagem muitíssimo interessante e tem-nos permitido fazer trabalhos muito duradores no caso da doença mental trabalhávamos durante muito tempo em projeto de ano inteiro com duas instituições em particulares e o que nos permitiu por exemplo não imaginamos chegar muito longe ir ao Museu Luguinquian ir ao Centro da Comodernos preservar as relações a fundo aproveitar as posições temporárias que estavam no entretanto e fazer um trabalho plástico com eles no fim muitíssimo bom num caso foi um trabalho plástico no outro foi um trabalho performativo que deu origem depois a uma apresentação que eles fizeram na própria instituição para nós portanto é um trabalho muito gratificante a arte e a doença mental também tem ligações mesmo ao longo de toda a história de arte muitíssimo interessante citado aqui um exemplo que também foi trabalhado por nós e que foi um exemplo feliz na medida em que foi a exposição feita pela Fundação Cosecudo em Q que foi do Serviço de Salude e Desenvolvimento que trouxe para o caso de uma artista de performance inglesa muitíssimo conhecida e muitíssimo importante na cena artística inglesa que sofreria de uma perturbação de comportamento chamada borderline obsessiva qualquer coisa não sei dizer e isso implicou que ela tivesse que estar em tratamento durante 11 anos e durante 11 anos criou este conjunto de desenhos chamada Mental Illness and Me A Diary of Drawings em que fazia um desenho por dia e esta exposição esteve na Fundação e foi uma das exposições que me permitiu trabalhar com este público nomeadamente com o público com esquizofrenia durante bastante tempo sobre esta questão de um registro de um diário gráfico que permita conhecer-me melhor e trabalhar com aquilo que eu sinto dentro do meu corpo e que me parece uma limitação e que os outros não conseguem ver ou entender portanto vou fazer esta imagem um bocadinho para ilustrar ideologias e estratégias todas as nossas atividades partem diretamente de um contacto com as obras de arte temos um património e é sempre o património que funciona como trigger como disputador da experiência e a relação com esse património é feita numa relação pessoal e de relacionamento direto com a vida de cada um com aquilo que eu trago como background como bagagem como referentes como diversos referentes e aquilo que eu vivo todos os dias porque este distanciamento que se cria muitas vezes entre a vida e a arte é uma ilusão é uma artificialidade e o que nos interessa é que a pessoa use o objeto artístico como um elemento de relação que lhe permite pensar como é que eu me vejo ali e a partir desse primeiro patamar que é o primeiro estabelecimento de uma relação de proximidade de afeto de identidade eu consigo construir os outros patamares todos e por exemplo nesta obra do Noé Sendas aquilo que vocês estão a ver a obra está ali atrás são os outros senhores que ali estão separados por um espelho está sobre o isolamento sobre o fechamento sobre si próprio e depois temos dois participantes numa atividade a trocar-se exatamente na mesma posição e a falarem e a debaterem com o grupo e a partilharem com o grupo o que é que se sente nesta posição exatamente o que é que é isto que está fechado sobre si próprio o que é que acontece com o doutor de costas voltados para o outro e portanto há uma tentativa de transposição daquilo que é a experiência estética e a construção de uma experiência estética como um objeto estatístico para a vida real de cada um e que efeitos é que isso tem no meu autoconhecimento para que isto possa ser feito e como vos disse estamos a falar de vários tipos de deficiência estamos a falar de doença mental com todas as variantes que isso implica o trabalho é feito sempre com uma reunião prévia não há marcações de vinda direta qualquer marcação implica um processo de conhecimento e de diagnóstico do grupo que vos quer visitar para depois poder criar e desenhar um percurso e um guião específico para responder àquelas necessidades isto é feito para todas as áreas há uma reunião única para todas as marcações seja-me-las para o museu seja-me-las para o centro da área seja-me-las para o jardim e é a equipe inicial dos vários educadores que trabalham nesta área que faz a triagem e que depois aconselha qual será o melhor programa a escolher numa primeira fase sendo que idealmente a programação necessária do Instituto de Especial está feita para que no mesmo grupo durante um ano possa percorrer os vários sectores patrimoniais da fundação e ter experiências em todas as áreas outra das coisas que acontece é que o trabalho com os acervos é sempre feito com a mesma exigência com que é feito o trabalho com qualquer outro público o contexto o conhecimento do artista o conhecimento da obra estão lá também eles estão feitos sempre numa ponte direta com o participante e com as suas capacidades e com a sua bagagem isto aliás é uma estratégia usada também com qualquer outro público há um processo de trabalho que caracteriza nossas abordagens que tem sempre a ver com o relacionamento da pessoa que temos à frente o indivíduo que está num grupo mas é um indivíduo não é mesmo com aquilo que está a ver e depois é só a partir daí que eu consigo construir alguma coisa se eu dou só conhecimento externo a ele ele não tem onde encaixá-lo outra das coisas importantes é percebermos que isto foi feito por experiência-erro foi durante um tempo grande o que é que acontecia fazear todas as vindas à fundação em dois momentos portanto uma reunião prévia definição do grupo diagnóstico de situação desenho da melhor abordagem para quando o grupo vem vem em dois momentos normalmente agora este ano vai ser diferente a uma segunda e a uma sexta porque acho que das feiras o museu estava fechado e se eram grupos de primeira vez era extremamente importante que o contato com o espaço do museu se pudesse fazer em exclusividade porque é um primeiro contato porque é um espaço novo porque são pessoas novas e na maioria dos casos as mudanças de rotina nestes grupos têm um impacto muito grande de desorientação e então o facto de podermos ter o privilégio de trabalhar num ambiente de alguma forma protegido permitia-nos estabelecer o primeiro reconhecimento inicial o mapeamento e depois então um regresso quando eu já o conheço já que estou de ser primeira relação e posso aprofundar aquilo que vi no início este ano como imagino mudámos o dia de fecho e portanto ainda estamos aqui a ajustar-nos aos novos calendários mas o princípio continua a ser o mesmo criar um momento mais resguardado sobretudo para os números que vêm pela primeira vez e depois um momento obviamente como toda a vida tudo sim vou avançar só quero-vos mostrar algumas imagens porque mostro este trabalho transversal que eu vos falei que inclui todas as áreas patrimoniais da fundação está por exemplo bastante patente naquele mural naquele mural que é um mural um fundo de resposta gráfica em que se desenha a partir da silhueta dos corpos depois de se ter estado em contato com as obras aquilo que o participante desenha é onde é que eu me coloco em relação às obras que eu vi como é que eu me coloco em relação a elas e temos uma obra do Richard Salinomei que é do acervo do Cam mas depois também temos a Diana e o Apolo que são do Museu do Benquian porque este mural é uma construção depois da visita aos dois acervos outro exemplo o trabalho corporal sempre presente em relação às obras e no espaço do museu e depois sempre complementado por um trabalho em oficina que permite chegar mais longe obviamente que este trabalho é adaptado em função do participante portanto quando trabalhamos com cadeiras de rodas o trabalho é feito de outra forma feito em silhueta ainda bem outra das coisas que introduzimos é no fundo as novas tecnologias ou serviços à silhueta existe um software criado e um hardware criado de propósito para o descobrir que é o LabMóvel o LabMóvel é um programa que permite transformar som em imagem e imagem em som permite uma leitura muito diferente muito curiosa e que se adaptou a um projeto que se chama som contigo ano passado chamava-se eu sou som e que é um projeto do departamento de música que permite que os visitantes depois que os participantes depois de terem estado no museu transfiram aquilo que foi a experiência que tiveram ao contactar com as obras a experiências sonoras em sala e é um momento de grande exploração e o software permite-lhes não só transformar o que se vê em sons como ver o som como colocar o som no espaço que vocês estão a ver aqui no chão são buffers perceber o som não é fácil muitas das vezes e portanto não sei muito bem mas os buffers têm muitas das vezes em cima clips palitos que saltam quando o som vibra e portanto permite ver o que é que acontece ao som permite que o som viaja de um lado para o outro por exemplo e perceber o que é construir um som aqui tetónico que viaja na sala onde eu estou permite que eles intervenham nesse som e portanto construam eles uma espécie de composição sonora ao vivo e outra coisa que é permitiu-nos este interface os iPads que nós estamos a usar o que vocês estão a ver foi um sistema criado tátil que permite que a população com baixa visão ou com cegueira possa utilizar o dispositivo na mesma porque é uma espécie de guia para os locais onde pode produzir sonora portanto reparem todas estas experiências são formas de alargarmos a acessibilidade e a inclusão oh senhora não peço desculpa é que temos mesmo que ia pedir um assisto o tempo vai para sim sim vou já te pedir ou que temos fazer ainda as condomisões só por agora para terminar o trabalho com o jardim permite-nos uma outra coisa na verdade permite-nos tocar e apropriar obras que obviamente como imaginam os acervos dos museus não permitem tão facilmente temos um percurso de esculturas no jardim que felizmente nos permite uma apropriação de diferença e que por isso se pode traduzir mais facilmente em projetos plásticos onde se reproduzem as experiências do jardim como veem que nos liga os exemplos quer uma experiência de arquitetura esta aqui com a experiência daquilo que acontece num jardim alguns participantes resolveu retratar a experiência de descansar num banco de jardim mais do que propriamente as estruturas arquitetóricas e artísticas que experimentam o Museu Goubekian também tem um percurso tátil com um kit para trabalhar a vida do tempo dos faraós e por último queria-vos deixar duas outras áreas de expansão disto este é o trabalho que se faz aqui como vos disse tanto trabalhamos com um ensino inclusivo integrado tanto todos os níveis de ensino como trabalhamos com as instituições trabalhamos com todos os líderes dependendo dos 6 anos em diante e com grupos pequenos expandimos para as famílias as famílias são um outro público completamente diferente e muitas das vezes o trabalho com a família permite-nos combater uma questão essencial que também se falou um bocadinho em relação à socialidade que é o isolamento uma família que vive com uma criança com um dependente com necessidades de atividades especiais muitas das vezes sente-se isolada e um bocado perdida nas estratégias que pode usar e nos problemas que pode usar para lidar com a situação e aquilo que foi permitido no fundo nestes encontros é que as famílias ao voltarem umas para as outras e ao trabalharem em núcleo desenvolvem estratégias conjuntas que lhes permitem expandir a sua visão da situação com que viviam e ganhar novas competências para isso outra das áreas que nos pareceu essencial e que surgiu há cerca de 3 anos foi a disseminação de boas práticas falou-se aqui é o objetivo também deste fórum disseminar é sempre uma forma de fazer crescer a massa crítica sobre um tema de fazer crescer os profissionais que podem aplicar práticas e conhecer mais é poder aprendermos com os outros e portanto tem havido um investimento muito grande na formação a partir das nossas práticas aqui para técnicos para professores para educadores para outros museus e isso tem nos permitido ao longo do tempo consolidando não só a nossa prática como ir integrando os contributos de todas as pessoas que no fundo também partilham connosco o seu conhecimento deixo no fim duas questões que ficam aqui no ar que já falávamos aqui que a Ana Paula também falou que é como validar este tipo de competências elas não são somente traduzíveis em performance em uma coisa que se possa ver ou que se possa registrar e como de alguma forma avaliar e medir impactos que vão muito além da experiência no terreno e no momento só isto muito obrigado se calhar se calhar e não não que isso porque depois se for a conclusão provavelmente o que faremos são 5 ou 10 minutinhos para atipularmos para a Amélie e então finalizaremos como assim se dá para a conclusão alguma está sobre as duas apresentações e aí eu poderia também ter colocado a questão ao primeiro painel e a questão que eu coloco falámos aqui sobre temáticas no primeiro painel e a questão é falámos em novos públicos em diferentes tipos de públicos depois deixamos para as conclusões mas qual é o papel aqui papel e perfil dos formadores dos orientadores dos tutores eu coloco aqui especificamente porque tem que ter para estes novos públicos existe um outro lado portanto quais são as metodologias compreendemos mas o perfil essa era a grande questão que eu tinha não sei se já é se Luís se pudermos então isso mais uma duas e depois darão por favor as vossas respostas se me desse a licença eu ia aproveitar esta deixa da amel e também porque quer a Suzana quer a Ana Paulo não sei se combinaram mas foram ao encontro das conclusões essenciais e da preocupação essencial que hoje persiste e subsiste é como validar as competências e os conhecimentos adquiridos isto é muito interessante porque é o grande debate europeu e o grande desafio para 2018 haver um catálogo europeu de competências e aqui a questão que se coloca é qual é o nosso contributo porque eu vejo sucessivamente toda a gente a perguntar como e nós temos que dar a resposta nós é que temos que dar a resposta portanto nós andamos a pouco à procura disso como responder há 15 dias o J-Cross não sei se conhecem mas acho bom que vão ver põe a seguinte pergunta vocês acham que um CEO de uma empresa pode validar as competências à saída de uma formação ou à saída de uma formação em contexto de trabalho pergunta isto pode-se colocar à senhora diretora do museu acha-se ou não em condições de validar uma competência ou um conhecimento que acabou de ser dado ou ministrado a um conjunto de crianças e como este é o contributo que nós queremos dar e há aqui uma outra área que nós temos que começar a tratar que é a da inclusão digital portanto nós parece que estamos longe mas não estamos e esta questão tem que ser trabalhada também em conjunto nos próximos tempos então deixava esta esta interrogação e aquilo que estiver ao nosso alcance levar para a Europa e para os fóruns europeus contem connosco porque esta é uma preocupação central nos grupos de trabalho europeus mais alguma questão porque assim ficaríamos por este equiparjado as questões as próprias relacionadas pela ocupação do William Melo eventualmente ao perfil dessas pessoas e agora esta questão da certificação do Itaúberto e o que de facto como que nos vão perguntar é como como é que vocês fazem bom queria dar-vos a palavra o que é que tem a dizer sobre cada uma das experiências em relação ao perfil que apesar de tudo é mais fácil responder que a outra como imaginam esta equipa tem sobretudo educadores artísticos com pessoas com experiência com mais metodologias de trabalho que tem na área de educação artística tem artistas plásticos por exemplo eu falo nomeadamente Maria Lorta que está com os poderes do princípio do projeto e que é artista plástico é educador e mediador e é um momento de uma vasta experiência lá está validado pela vasta experiência em projetos de inclusão por exemplo trabalho em mediação leitora nas prisões ou seja com populações muito diversificadas e portanto que lhe deram um conjunto de competências muito grandes mas para além disso como imaginam sentimos necessidade de ir consolidar algum saber algum conhecimento específico na área de educação especial e o caso da minha colega Margarida ela tem vindo a investir nos últimos anos em formação e essa sim no sistema formal que lhe permite ganhar as competências para trabalhar com populações de risco lá está ou na psicologia rar ou em educação especial temos neste momento uma colaboradora que está trabalhando isto também ajudou a consolidar esta equipa que tem sido sempre a mesma num outro sistema que na verdade está um bocadinho fora deste sistema mais formal de ensino isto em relação às competências em relação à resposta de como validar não sei exatamente ou seja nós temos os tipos de avaliação do output das pessoas através dos inquéritos só como a Ana Paula também trouxe aqui mas que é aquele mais básico eu também tenho aqui dados eu também tenho aqui a avaliação e os níveis que nos disseram mas isso só por si não é validador daquilo que acontece e sobretudo não é validador do impacto que tem na vida da pessoa daí para a frente porque sempre temos que a aprendizagem ao longo da vida ela não tem uma expressão imediata no momento em que acontece ela vai ter que ter expressão ao longo da vida e inclusive há competências que só vão fazer sentido daqui a bastante tempo e aí não sei exatamente eu sei que há um projeto que ainda não conheço bem que é estudado de Children's University que é um projeto inglês que tende a fazer isto que é partir das idas aos museus e das idas das instituições culturais tentar fazer um tratamento das aprendizagens que os miúdos fazem e validá-lo como conhecimento efetivo não o conheço sempre a poder dizer-vos como é que é feito mas isto pelo menos mostra-nos que esta preocupação é uma preocupação de muita gente e então na área cultural até por maioria de razão como sabe a área cultural é sempre acusada de não ter dados estatísticos concretos e quantificáveis e fiáveis para dizer que é bem boa não é? portanto não merece nem por causa disso da primaria de razão precisamos começar a encontrar outras formas de lidar com esta visão nós sabemos que ela tem impacto acreditamos que é uma mais-valia mas como é que mostramos porque os sistemas que vamos usar para mostrar não mostram o que nós queremos mostrar é que nós queremos não temos nada de muito diferente a acrescentar a questão esta questão da validação é muito complexa porque aquilo que eu tenho a perceber em todos os cursos que fiz de aprendizagem ao longo da vida digamos para público adulto é que na realidade nesse público uma das coisas que os atrai a vir ao curso é a aquisição do conhecimento no qual eles não vão ser avaliados isso é uma coisa que os traz a esse tipo de aprendizagem a questão da validação a mim assim a partir parece-me complexa só estou a falar na minha área porque validar um curso tecnológico científico matemático o artístico é obviamente diferente ou até prático porque a partir do momento em que a validação passa pela avaliação a aprendizagem deixa de ser não formal deixa de ser está cada vez mais parecida com aquilo que nós na realidade queremos ultrapassar eu penso que este sistema intermédio que há hoje em que a presença em determinados cursos livres permite para quem está no ensino formal ter créditos talvez seja um ponto de partida que ainda não resolve a situação mas que já traz um contributo para que a aquisição de conhecimentos num âmbito não formal possa vir a ser integrada no meio formal um estudante universitário que está a estudar na área da arte sei lá numa esmática grega mas que teve a oportunidade de seguir um curso sobre outra coisa qualquer ele pode integrar isso no seu sistema de créditos e na realidade ele já está a fazer uma validação agora uma validação efetiva de toda a aprendizagem ao longo da vida não tenho resposta estou exatamente de acordo com o que diz a Suzana aliás para mim a única validação efetiva é percebermos o resultado que isso tem efetivamente a nível social isso é que é uma coisa validada é o concreto mas acho que ainda há muito caminho para percorrer e é isso que estamos aqui todos a fazer eu queria só queria só deixar uma última nota para passarmos ao trabalho das conclusões esperemos com a Amélio é de facto mesmo esta questão última uma questão para nós a APG antiga o que é que eu quero dizer agora com o Edalberto e mais pessoas aí da APG é o roi da formação que é logo difícil e há pessoas enfim o insistem em dizer que é possível eu ter o retorno do investimento de formação o próprio impacto ao nível das competências técnicas e nós perguntamos e as comportamentais que ainda é mais difícil obviamente quanto mais em áreas tão sensíveis e novas completamente novas que são estas ao nível da aprendizagem não formada e muito mais informada de facto é um trabalho todo que está por fazer todo por isso é que o trabalho expõe as questões e nós queremos aprender convosco também e dar contributos porque temos outros como sabe outros parceiros podem dar contributos em outras áreas nomeadamente nas áreas da educação para ter ideia esta de facto esse impacto bom, há impacto vamos tentar não tão medir como esta história antiga deste roi da formação como se diz assim em termos de acrónimo mas na verdade cada vez temos de saber mais concretamente sobre o assunto daí a Maria Amélia trabalha muito também nestas áreas de ter posto a questão ok, estamos a falar que tipo preciso muito obrigado pela vossa contribuição e talvez se calhar um intervalzinho para pode ser já também me parece portanto o que é que vamos antes de terminar a pedir-vos e agora a Amélia claro que é que está claro que sim claro que sim pronto e é só isso e é só isso naturalmente naturalmente querem que só façam uma ciência como se nós não vamos em boa verdade não vamos trabalhar mais a sua vida eu vou fazer mais uma ciência de memória e não tanto o que escrevi portanto estivemos aqui antes de mais gostaria de agradecer oportunidade porque estes são momentos também privilegiados de aprendizagem para quem participa e estas conclusões que depois serão dirigidas com mais tempo e com um debate muito, muito aquente portanto eu sou aqui apanhada de uma avaliação aquente e da satisfação são as seguintes nós hoje tivemos aqui dois painéis não por acaso nesta instituição que focam essencialmente ou que focaram que tiveram como alvo as populações menos favorecidas e o menos favorecidas entre aspas no primeiro painel eu classificaria em traços gerais como muito mais orientado para uma população que necessita que está à procura de emprego ou que se precisa de regressar ao mercado de trabalho portanto tivemos aqui uma discussão dos projetos e das metodologias utilizadas para esses projetos que facilitam essencialmente a empregabilidade podendo esta passar pela criação do próprio emprego ou do que hoje se chama empreendedorismo uma lógica mais instrumental da aprendizagem ao longo da vida na medida em que aqui o nosso panfundo é como é que estas pessoas adquirem competências desenvolvem competências e como é que essas vão ser reconhecidas e validadas no segundo painel tivemos a aprendizagem ao longo da vida numa lógica mais de autodesenvolvimento do ser e do estar em que aparece aqui e este foi muito interessante para mim um museu como um palco de aquisição e desenvolvimento de competências e um espaço de autodesenvolvimento através e foi dito por uma das oradoras isto o ensino artístico não é complementar deveria ser fundamental e estas questões são as questões com que hoje se debatem quem está por exemplo ao nível do ensino eu ainda estudei sem a palavra empregabilidade e hoje o ensino está numa tensão não é difícil ver na sociedade em que estamos qual é que vai ganhar entre esta lógica de o ensino e sobretudo o ensino superior de autodesenvolvimento e de continuação e de aumentar o autoconceito das pessoas e do aprender porque quero porque gosto porque me faz bem e a tensão da instrumentalização que é o aprender para a inserção no mercado de trabalho provavelmente a virtude está no meio estaremos aqui desta tensão num ponto fundamental e a aprendizagem ao longo da vida pode ser vista nestas duas vertentes em que o non-sense faz parte de um sense de autodesenvolvimento em que o lúdico são tão fundamentais à formação pessoal como por do resto depois as grandes questões e as que não foi dito curiosamente a questão da inclusão também é importante outro aspecto focado e importante no meio disto tudo e da aprendizagem ao longo da vida é garantir o acesso e a participação cidadã que é uma coisa que vale sempre a pena reforçar estes indivíduos a aprendizagem ao longo da vida permite ao indivíduo desenvolver-se permite-lhe eventualmente adquirir um emprego entre outros não sabemos se toda a gente na sociedade autónoma irá ou não ter emprego infelizmente permitam-se e permite sobretudo ter acesso à participação à cidadania que é extremamente importante e numa sociedade com valores e princípios de cidadania temos que incluir todos portanto isto foi aqui dito problemas os grandes problemas são as duas grandes questões reconhecimento validação e certificação de competências e aqui eu prefiz a pergunta provocatória na minha escola sou responsável pelo processo enquanto não mudarmos o paradigma de ensino não conseguimos depois valorizar isso mas isto não é para aqui dizer e depois a medição que é outro aspecto que há aqui como é que se mede o impacto porque aliás isto é anterior e aqui temos que refletir sobre a criação de instrumentos e se a métrica é mesmo quantificada quantificada portanto foi estas as conclusões que eu tirei assim muito aqui é só muito alberto agora não sei se os autores se abomindam isto é exato pareceu-me ótimo estávamos aqui a dizer as duas que é uma tarefa ingrata e super difícil e eu ia eu ia só dizer uma síntese realmente muito alberto foi talvez e da Joana que digamos tentar aqui o pico formalmente encerrarão enfim mas para qualquer maneira só dizer o seguinte portanto voltamos sempre para o projeto que é o que nos traz aqui eu vou pedir-vos aos quatro que nos obviamente enfim que nos digamos fazer chegar estes contributos conforme que eles sejam evidências mas mais o próprio projeto e estas preocupações do intervento são preocupações que a própria Maria Almeida aqui transmite nós comecemos há o trabalho há templates próprios como imaginam que tem a fazer chegar e caracteriza o grupo já não voltam longe eles têm que ser bilhante de inglês a questão que eu queria pôr é assim mesmo assim nós vamos fazê-lo uma coisa é ok passam-nos chegar as apresentações outra coisa enfim tudo bem mas a outra coisa é que estão cá mas a questão é que pôs no detalhe os próprios templates têm que ser de alguma forma parametrizados passa aquilo que é solicitado eu queria pedir assim primeiro ficarei com porque eu próprio tenho este trabalho de coordenação depois articulo com o coitador portanto olharei para estes vós contributos e relativamente aos templates se por acaso já tiverem não sei alguma apresentação em inglês é o pedido esse eu não estou aqui a fazer bom seria bem interessante quero pedir olha mandem os dois um é português e outro é inglês se ele der se ele der porque senão teremos de ser nós nomeadamente eu a fazer esta passagem para o inglês mas queria que soubessem que como vamos fazer nos leves lembram-se vamos fazer a atualização estaremos sempre com esta fase de disseminação a atualizar contributos portanto com a vossa permissão naturalmente e partindo daquilo que foi proposta à Joana em nome da fundação a fundação vamos juntar os casos que já temos até agora nos leves mais estes quatro casos que nos parecem interessantíssimos a Mera já falou para nós portanto vamos incluir-nos nos leves cá para Portugal relativamente à aprendizagem ao longo da vida se for caso se for caso isso não provavelmente se calhar depois estarei que entrei em contato com o Fusco para o respiro ao meu lado depois vos contatarei as coisas muitas vezes as questões talvez as questões típicas sintéticas pois por isso mesmo outras questões e de exemplos práticos e concretos que eu vou farei uma avaliação antes de enviar-me porque provavelmente precisarei que depois faça o tempo lei para enviar-os para pedir-nos que nem português pelo menos que faça o favor de completar está bom? muito obrigado era só uma nota mais de trabalho mas é importante realmente porque depois disto se a gente não consegue mostrar e evidenciar, as coisas não soltam tão bem. Portanto, é sempre a minha preocupação, dizer que esta própria sessão, que está a decorrer com poucas pessoas aqui, a seguir vai ter outra transformação. Porque, felizmente, isto é gravado, os empresários estão a imaginar o que é que nós iremos fazer a seguir. E isto é muito importante, apesar de ser em português. Mas, com algumas palavras e chegando a outras fontes, nós vamos conseguir propor esses casos. Aqui o que o Luiz está a pedir. É evidente que é mais trabalho, não é muito bonito, mas é mais trabalho. Mas nós, felizmente, depois também temos voluntários, quer dizer, que nos estão a ajudar. Houve duas pessoas que entretanto também já saíram e que se podem juntar a nós, a este grupo, e que nos ajudam neste trabalho. Isto é, se for, por exemplo, um trabalho muito extenso, é evidente depois para traduzir, uma só pessoa tem dificuldades. Então, eu e o Luizinho e os outros colegas o que temos feito, mesmo quando são livros, que é o caso, dividimos o trabalho e a coisa fica muito mais... E é possível. Assim já é possível fazer. E eu também, naturalmente, o tema é para servir de monte entre a associação e os oradores, não é? E para dar alguma ajuda de cintos ou de retorno de informação. Isso é muito importante. E assim é que poderemos colocar depois estes presentes. E para não pôr do lado dos oradores, não é? E nós gostaríamos, gostaríamos que fossem impremiados também. Isto também é importante. É um caso português, seria impremiados para nós mostrarmos. Nós, quando vamos aos fóruns, isto é muito interessante. Eu estou, 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 o facto de chamar a atenção dos nossos dirigentes, quer da AM, quer do Instituto de Emprego, quer muito interessante a gente chegar lá fora. E os casos portugueses, é uma maravilha. São espetaculares. Aquilo lá em Portugal, as novas oportunidades, o reconhecimento e a validação de competências, casos únicos. Chegamos cá, parece que... Há conhecimento lá. Bom, mas nós temos que continuar, porque este trabalho é para continuar. Nós estamos convencidos que estamos a fazer um bom trabalho. Para a semana vamos estar no Porto. Realmente, também há ali dois ou três casos muito interessantes. e o que vale é exatamente isto. Estou convicto que é isto, que é o importante para mudar a sociedade. Já não temos aquela validade de que hoje, nos modelos atuais, políticos, nos vamos rever e alterar estas mudanças. Mas são nestes que nós vamos conseguir fazer. Esta é a minha convicção pessoal. Portanto, contei connosco para não desistir. E até pelo contrário. Continuar a incluir, continuar a trazer mais. Ou seja, já sabem, algumas pessoas já sabem que eu sou perigoso. Quer dizer, depois... Começam a dizer, pois lá está ele a distribuir tarefas. Mas, se não for assim, a gente não consegue chegar ao livro. E é isso que nós pretendemos. É chegar o mais longe possível. Portanto, muito obrigado à Goulbica por nos ter permitido alimentar este sonho e alimentar com substância, que é muito importante. E agora consegui produzir especialmente aquelas duas pessoas que já me fizeram aqui, e vocês dois também, que fizeram aqui crescer tanto. Portanto, como tenho os vossos contatos, nós temos os vossos contatos. Então, olha o seguinte... Então, vamos... Bom dia. Bom dia.